Bom dia a todos e a todas. Por incrível que pareça, é a todas que tem duas damas presentes. Também existem passarinheiras. Bom, presente audiência pública foi convocada conforme previsão do Regimento Interno da Assembleia, aprovada no âmbito da Comissão de Tributação e publicada no Diário de Oficial do dia 24 de maio de 2017, para ter início exatamente às 10 horas e, vou terminar a audiência pública no mais tardar às 13 horas, não passará disso, e tem um único objetivo. Discutir o projeto de lei 2327 de 2017. Este é o único objetivo. Eu queria anunciar aqui a presença do deputado, à mesa, do deputado federal Otávio Leite, a minha esquerda, do deputado estadual Osório, com esse belíssimo paletó, vou dizer que é amarelo no meu olho, caramelo, me corrigiu aqui o Otávio Leite, e os representantes do Inéia, doutor Lardosa e doutor Washington. Queria registrar a presença e, a cada um que eu chamar, eu queria que levantasse o braço, porque eu não sou obrigado a conhecer a todos. senhor Rafael Menezes, seja bem-vindo, aonde é? O quê? Bangu, Fabiano Arthur, Terra Boa, Neide Amorim, José Jorge, Orlando Pérez, Luiz Gustavo, a letra está difícil de entender, não sei se é Selene, pode ser? Alan Leme, desculpe, Alan. Vila Isabel. Mário Márcio. Alta Redonda. Alta Redonda, nossa terra do aço. Zé Antônio. Alta Redonda. Luiz Carlos Justino. Luiz Carlos, é figura conhecida. Jorge Luiz. CPRJ. Flávio Vasconcelos. Não, Flávio Santos. Ilha do Governador. Diogo Braga. Nova Iguaçu. João Francisco. Nova Iguaçu. André Luiz. André Luiz. Niterói. Jorge José. Campo Grande. Marco Antônio. Sapê. Tem outro do Sapê aí. Albertinho, famoso. Marco Antônio, já falei. Alberto Luiz. É, agora é você. Talis. Bom dia, Talis. Primeiro nome, não estou conseguindo ler. Nunes Filho. Sebastião. Ter o Sebastião é difícil, Tionzinho. Orlando Lima Salgado. Literói. Literói. Orlando Advogado. Sou Kripasmo Macaé. Clube do Curió Encapado. É isso? É. Choquim. João Carlos Oliveira. Jacaré Paguá. Jacaré Paguá. Adonis César. Eu, Pilha. Pilha. Jacaré Paguá, no CPJ. Pois é, mas não está escrito aqui, Pilha, não. Não, não é. Valzer Abraão. Paul Bell. Paul Bell. Manuel Rodrigues. CPB Bangu. CPB Bangu. Chamei todos? Não. Não? Ué, falta uma folha aqui. Manuel, já chamei. Adonis está chamado. Orlando, Orlando, Tales, Diogo. É que botaram uma folha que não tem tributação aqui em cima. Mário Márcio. Rafael Menezes. Está faltando uma folha. Ó. Bom, por favor, quem eu não tenha chamado, Orlando, pega um papel da tributação e quem eu não chamei, você anota. Por favor, quem eu não chamei? Flávio. Federação Leitão. Federação. Por favor, seu nome. Aloysio. Zé Maria. Zé Maria. Então, estão todos já arrolados. Bom, eu queria explicar aos senhores o que é uma audiência pública, o que é um projeto de lei e como é que um projeto de lei se desenvolve na casa. Porque os senhores não são obrigados a saber. A audiência pública é um instrumento que o Parlamento usa para ouvir a opinião das pessoas. esta reunião não tem caráter deliberativo. é uma reunião meramente para que a gente possa ouvir as contradições que o projeto de lei possa vir a ter. está entendido? Como é que tramita um projeto de lei na casa? O autor apresenta o projeto, depois de passar pelas comissões ou em regime de urgência, vai à pauta. Quando vai à pauta, as comissões dão os seus pareceres, se for em regime de urgência, e recebe emendas. Depois, depois, depois de receber as emendas, o que é que é a emenda? São proposições que alterem a redação. Quando recebe a emenda, ele sai de pauta, volta às comissões. Depois, depois de voltar às comissões e receber as análises, que pode ser nas comissões dentro das salas das comissões, ou se for em regime de urgência, no próprio plenário. Depois de ouvir as comissões, volta para a segunda e última discussão. Quem aprova um projeto não é o autor do projeto. São os 70 deputados. O autor, ele só tem a primazia de ser o autor. Por que são os 70 deputados? Porque, se virar lei, a lei não é do deputado, a lei é do parlamento. E, depois de aprovado, ainda passa pela sanção do governador. O governador tem que dizer, ok, concordo, publique-se. Mas, o governador pode dizer assim, não concordo. E vetar, ou parcialmente, ou integralmente. Se vetar, o projeto volta para casa. Aí, a casa aprecia o veto, ou mantém o veto, e o projeto vai ser do arquivo, porque não foi aprovado, ou derruba o veto. Derrubando o veto, aí o presidente da casa promulga. Então, é um caminho que se percorre, para que ninguém entenda que projeto depende da vontade só de um deputado. Isto é uma casa que as coisas só acontecem se você conquista a maioria. Se não conquistar a maioria, nada acontece. A casa tem mais de 20 partidos políticos, é uma casa plural, e, muitas vezes, as disputas no voto aqui são duríssimas, e ganha sempre a maioria. Quem perde tem o direito de espernear. A maioria das vezes, como eu sou de oposição, eu sou derrotado, então eu tenho o direito de espernear. Bom, é preciso desses esclarecimentos, para a gente entender do que a gente está falando. Queria dizer uma outra questão. Quando eu apresentei esse projeto, e ele foi a pauta, eu recebi no meu WhatsApp uma série de demandas. Algumas muito bem educadas, e outras nem tanto. Mas, já que foi demandado, eu respondi que eu ia tirar de pauta para fazer a audiência pública primeiro. Até porque, se eu verificar que mesmo na minha redação tem algo que possa ser melhorado, eu mesmo posso emendar meu projeto também. O autor do projeto também pode emendar o projeto. Bom, diga-se, o que a gente está fazendo é modificando uma lei existente, que é a Lei 6.908, de 2014. A Lei 6.908, de 2014, também foi de minha autoria. A primeira lei que regulamenta a questão dos passareformes no Estado do Rio de Janeiro. E foi a primeira lei também no nosso país. Por que que isto aconteceu? Porque, até dois anos atrás, até 2012, mais ou menos, quem definia toda a regra do jogo era uma portaria, uma Iene, uma instituição normativa do IBAMA. Houve um convênio entre os estados brasileiros e o IBAMA, e foi delegado ao INEA a fiscalização dessa atividade, saindo da jurisdição plena do IBAMA. Aí entendemos nós que, com a delegação de competência, também estava delegada à criação de legislação. E, com a Lei 6.908, a gente procurou flexibilizar um pouco mais as regras que estavam instituídas. À época, também fizemos audiência pública. Não era nem o Lardosa, nem o Austin que vieram aqui. Me lembro de um dos nomes, que foi o Adilson. Mas veio também outras pessoas. Veio um veterinário, veio um representante do IBAMA, uma representante do IBAMA, etc. Bom, então, na verdade, a gente foi procurado para que essa lei pudesse já sofrer algumas alterações, tendo em vista os quase três anos já passados da existência dela. Então, isso é o estado do projeto de lei. Mas queria também aqui dizer que eu tenho uma posição muito clara. e quero deixá-la bastante transparente. Não sou, nunca fui e não serei jamais passarinheiro. Aprecie os pássaros em a natureza. Tenho o prazer de estar sempre na minha janela um conjunto de sanhaços que sempre cantam em minha homenagem. Então, não sou, não sei e nunca fui passarinheiro. Também advirto que, como fui criado nos subúrbios do Rio, por causa de uma mensagem que eu recebi, sei diferençar diferençar um pardal de um coleiro. Porque lá o cidadão me disse que eu não sabia diferençar um periquito de um papagaio, etc., etc. Não precisa ser um especialista em pássaros para você observar a natureza, conseguir identificar alguns. Bom, e, para mim, quando fui convidado convidado pelo deputado federal Otávio Leite a participar da defesa da criação amadorística de pássaros, eu levei um ano lendo sobre a matéria, fui a algumas rodas, porque eu queria conhecer se eu devia ou não abraçar esse projeto. Alguns criadores também. É, mas alguns criadores também. Mas se eu devia abraçar ou não o projeto. E decidi que sim. E por quê? Eu entendo que, se algumas espécimes hoje ainda existem, não foram depedradas totalmente pelos caçadores de pássaros, foi por causa dos criadores. Entre eles, o curió, o bicudo, o trincaferro, etc. Só existem por causa dos criadores. Então, eu ousei sonhar um pouco mais. Até porque, sem sonho e utopias, a gente não chega em lugar nenhum. e eu nunca falei isso aqui, nem para o Eduardo, nem para o Washington, porque eu não tive oportunidade. Eu acho que, quanto mais pássaros dessas espécies forem criados, mais você vai ter a popularização dos mesmos. E menos você vai ter a ação daqueles que querem prender os pássaros na natureza. Evidente, chama-se a lei da oferta e procura que é a lei universal. Se você deixa de, por exemplo, você está aqui o curió. Se muita gente cria curió no Brasil inteiro, e o número de curiós aumenta muito, evidentemente, não fica com mais necessidade de você estar indo na natureza, subtrair o curió, porque os criadores proporcionam isso em grande escala. Então, com isso, você vai proteger a fauna e a flora. O que eu estou dizendo para o curiós, valeria para qualquer outro pássaro. E, derivado disso, e derivado disso, eu posso sonhar que um dia a gente possa ter trabalhos sérios de reintrodução, de reintrodução dessas espécimes em a natureza. Porque, quando estive aqui na primeira audiência pública, discutindo com um veterinário, que eu não me lembro mais o nome, eu sou daqueles que acredito que qualquer espécime doméstica, isto é, que nasce a partir do criadouro, tem a possibilidade de se adaptar a um habitat natural. porque a vida tem me mostrado isso com diversas espécimes outras que têm me permitido a leitura em programas de TV, como vi outro dia sobre a Arara Azul, que é uma espécie raríssima, etc, etc. Então, eu tenho esse objetivo. E, com esse objetivo, eu acho que os criadouros têm que existirem e que a gente tem que condenar veementemente a quem toma essas espécimes da natureza. Então, este é o meu objetivo. Dito isso, eu não sei se todos leram o projeto de lei. Se não leram, tem algumas cópias, é só levantar o braço aí que se faz chegar ao projeto 23-27, que é o projeto original. Nós vamos organizar a audiência pública da seguinte forma. Primeiro, eu quero ouvir os senhores, mediante inscrição e com tempo para falar. e depois os parlamentares, aqui os três parlamentares, por enquanto presentes, outros possivelmente chegarão, e o INEA também se posicionarão, a partir das oitivas dos senhores. Mas só quero ouvir sobre o projeto. Não quero saber se o meu amigo de chãozinho é feio ou bonito, ou se o Choquinho devia pintar o cabelo de preto para não ficar tão branco. Isto não nos interessa. Questões pessoais. Eu quero, objetivamente, as sugestões sobre o projeto. Recebi, mas ainda não li, do, só botar o título para que todo mundo identifique, do Orlando Advogado, ontem à noite, uma série de propostas, não só sobre este projeto, que está sendo apresentado, como também em relação ao projeto anterior. e também recebi há 15 minutos atrás do senhor Marcos Bastos, também uma sugestão que está aqui de alterações, que também lerei. Não há tempo de 10 minutos a gente ler esses trabalhos e darei cópia aos senhores parlamentares e ao INEA. Você, Gabriela, por favor, pega o trabalho do Orlando, que está aqui. O Orlando é muito grosso, porque é a lei inteira. E dá cópia para os deputados e para os representantes do INEA. Então, eu vou abrir a inscrição. Primeiro inscrito é o doutor é o doutor Orlando. Eu vou pedir aos senhores que tentem ser sintéticos, sucintos, e façam a explanação em não mais de 10 minutos. Porque nós, deputados, quando vamos debater os projetos, nós dispomos sempre de sete minutos e meio. Então, para que todo mundo tenha oportunidade que quiser de se expressar. Orlando, por favor. Bom dia a todos. Quero falar na condição de advogado e na condição de criador amadorista. Os pontos divergentes nossos do projeto se existem em três elementos. O dispositivo que altera de 35 para 200 aves no plantel. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que transfere poder de fiscalização e autorização de torneios à FEPAES. E o terceiro ponto que modifica um dispositivo já existente que conflita quando diz lá no preâmbulo da lei que ela dispõe sobre a criação, reprodução e comercialização de aves. Nós entendemos que criador amadorista, criador amador, ele não pode comercializar aves, porque já há um dispositivo lá atrás, se eu não me engano no artigo 28, que proíbe o próprio criador de vender as suas espécies. Mas, deputado, eu tive a ousadia de sugerir uma alteração que hoje é uma premência entre os criadores amadores e a conservação de aves de grande potencial. Nós hoje temos o criatório comercial que armazena várias aves lá dentro que não podem ser retransmitidas ao criador amador. Mas nós sabemos também que existem aves com um poder absoluto de criação, de canto, de fibra, e essas aves não podem adentrar no criador comercial. Então, nós tivemos a ousadia de tentar alterar o artigo primeiro colocando um parágrafo primeiro no artigo primeiro para que essas aves de potencial comprovado através de resultados em torneios ou através de exames de genotipagem, essas aves possam adentrar o criador comercial por sessão, elas entrariam lá, reproduziriam lá um número limite de aves e retornariam ao criador amador sem haver transferência. Há um ponto nodal também em relação à tributação desse valor de 10 UFIR por transferência. Ao longo dos anos, nós vimos pagando uma taxa simbólica ao IBAMA na época de 35 reais. No momento que houve a sugestão da lei 6.908, nós tomamos também um padrão para que chegasse hoje aos 103 reais ou 107, não me recordo bem. Mas, até hoje, deputados, nós não temos a destinação desse valor. Nem o INEA, nem o IBAMA nos destinou nada. Nós temos obrigação, nós temos deveres, mas nós não temos resultados. Quais seriam esses resultados? Há bem pouco tempo atrás, eu estive no CETAS e vi uma situação lá deplorável. deplorável, aves sendo retiradas mortas aos sacos. Por quê? Porque não havia alimentação. Então, eu acho que uma parte dessa quantia que nós pagamos anualmente ao INEA hoje, essa quantia deveria ter sido reduzida ou, ao menos, transferida para que houvesse um setor de compensação. Qual seria essa compensação? Que houvesse um centro de triagem. Porque, muitas das vezes, falo isso, porque já assistia a várias. Muitas fiscalizações são humano-militar. Não dão nem autorização ao criador de se explicar. Há poucos tempos atrás, vimos lá em Nova Iguaçu um agente do Instituto Chico Mendes, juntamente com uma outra agente, portando arma de fogo e adentrando na casa de criador. Isso é um absurdo. nós não podemos ser vistos como amadores criminosos. Nós somos conservacionistas. Nós teremos direitos, teremos, teremos obrigações, teremos, mas nós queremos resultados. Então, ao nosso ver, os pontos nondais seriam esses. Primeiro, retirar do prêmio da lei a expressão comercialização. Segundo, reduzir. a nossa proposta é reduzir de 200 para 100 aves no plantel. 100 aves seria um resultado, até porque, recentemente, me pronunciando ao pessoal de São Paulo, deputado, nós temos hoje apenas uma empresa que entrega anilhas, que é a Anilhas Capri. Mas a Anilhas Capri não tem ISO 2000. O que isso significa? A Anilhas chega ao criador, chega ao plantel, ele anilha os filhotes, mais tarde vem a fiscalização ou do Ibama ou do INEA, coloca o paquímetro eletrônico naquela ave e descobre que o colheiro que seria 2.2, o anil que está no ponto dele, no pezinho dele, é 2.4. E aí, a lei é dura, a lei é dura, é a 6.514. O que ela significa? O fiscal entra no criatório e encontra duas, três, quatro aves em situação irregular. É o que diz o Ibama, longe da licença permitida. Mas, o criador, ou por desconhecer, ele não tomou cuidado de, na entrega da anilha, medir aquela anilha. Pois bem, a multa dele não é aplicada sobre as quatro, cinco, dez aves que se encontram em situação irregular. Essas multas são aplicadas sobre a totalidade do plantel, essas multas impedem o criador de prosseguir na criação, todas as fêmeas deles que estiverem colocando cria para fora ou aninhadas, essas crias todas se perderão, porque elas não poderão ser anilhadas. Então, eu acredito que nós tenhamos agora um dispositivo na mão, que não é para alterar, para colocar mais, para que nós repensemos. Se vale a pena ter 200 aves, e para mim, eu já deixei isso bem claro, para mim é indiferente. Eu só tenho quatro passarinhos na minha casa, eu só tenho quatro, mas eu não quero pagar pelo preço da falta de censo. Então, eu acredito que 100 aves no plantel está de bom tamanho com 50 transferências anuais. Volto a dizer, precisamos de um dispositivo forte que proteja não só o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal que está na região metropolitana, precisamos de um dispositivo que abranja totalmente a criação amadora. Não podemos nos confundir com criadores comerciais. Criador comercial é comercial. Criador amador, ele cria por amor. Muito obrigado. Obrigado, Orlando. Próximo inscrito. Por favor. Se identificando, por favor, porque é por causa da gravação. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Tales. mais, muitos já me conhecem aí, eu queria trazer alguns pontos sobre o que o senhor Orlando comentou, e mais alguns referentes à lei. Ele tocou no assunto que são 35 pássaros na relação, não são, a lei 6908 é o mínimo de 1 e o máximo de 100. Nós estamos aumentando de 100 para 200. Ele se equivocou ali, não são 35. Relativo à questão 2 que ele falou sobre o empréstimo de aves, isso não é possível tendo em vista futura fiscalização, porque não teria como se comprovar a veracidade através de sangue e de DNA que aquela ave que nasceu no criatório X pertence àquele criatório, porque a ave que foi lá fecundar ela não se encontra mais lá. O órgão ambiental perderia a essência da comprovação genética daquilo ali. Eu acho que é um erro essa questão de empréstimo. Se ele quer, ele compre. varar, adquirir a ave e encerra o assunto. Não ter empréstimo. Quanto à destinação de verba, é uma questão interessante, porque eu até trouxe aqui uma planilha e estava pesquisando na internet agora relativo à questão taxa. Taxas são tributos previstos no artigo 5º do Código Tributário Nacional e no artigo 145 da Constituição Federal. Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular e efetiva e potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Taxa são tributos previstos no artigo 5º do Código Tributário Nacional e no artigo 45º da Constituição Federal. O porquê dessa taxação que nós fizemos na transferência de passariformes foi uma maneira que nós vimos de ajudar o Estado e os órgãos ambientais, tanto o INEA, a Polícia Florestal, a Polícia Civil do Meio Ambiente, ao CRAS, a recuperar através dessas taxas verbas para a sua manutenção. e, inclusive, como o Orrano falou, fomentar uma qualidade melhor para as aves que foram apreendidas, animais, etc., que estão no CRAS. E, deixa eu pegar aqui, e quando ele falou sobre o artigo 514, deputado, nós já tínhamos conversado anteriormente, se não me engano, ano passado, sobre entrar com uma ADIR, inclusive o deputado Otávio Leite se propôs a encaminhar essa ADIR ao partido para ser dada entrada no STF. Porque alguns artigos da 614 realmente são nocivos à categoria. É onde entra um pássaro errado e apreende tudo. Então, são artigos que devem ser questionados através da ADIR, Ação de Inconstitucionalidade. e voltando à questão da taxa, só para o deputado que não está ciente, ele tem uma posição melhor, hoje existe uma anuidade, que é uma taxa de anual, que se está em torno de R$ 120,00. Isso é de acordo com o FIR. Aumentou o FIR, aumenta o valor. A taxa de transferência com essa emenda subiria para R$ 30,00, com possíveis 200 transferências. Ou seja, o Tiãozinho, ele poderia arrecadar para o Estado R$ 6.120,00 anual. Isso seria o total máximo arrecadado por ele. Nós temos hoje, segundo estatística do INEA e IBAMA, em torno de 50 mil criadores no Estado do Rio de Janeiro. Isso oscila um pouco para cima ou para baixo, mas a quantidade está em torno disso. vezes R$ 6.120,00, nós teríamos R$ 306,00,00 possíveis de ser arrecadado. Seria o ápice da categoria. Total arrecadado R$ 306,00,00. Como taxa é um tributo específico e pode ser divisível, eu proponho que essa arrecadação seja distribuída da seguinte maneira. 50% da taxa ficaria com o INEA, poderia arrecadar em torno de 153 milhões, 20% iria ser destinado ao CRAS, que seria em torno de 61 milhões, 15% para a Polícia Florestal, 45 milhões, 10% para a Polícia Civil do Meio Ambiente, em torno de 30 milhões, e sobraria 5%, que seria revertido para a Federação, que é um órgão que hoje está sem arrecadação nenhuma, tendo em vista que em 2000, quando o IBAMA assumiu a gestão da fauna, ela tirou a venda de anilhas e a taxa de transferência que era feita pelas federações. Quer dizer, a única arrecadação que a Federação tinha, ela foi suprimida pelo IBAMA em 2001. E hoje a Federação está em condições péssimas, praticamente falida, por falta de arrecadação, lutando pelos brilhos próprios do Flávio e de alguns escudeiros que o ajudam. Então, seria uma verba que poderia ser distribuída equitativamente a esses órgãos que fazem parte do rol do controle da fauna e de espécies da fauna brasileira e estadual, que são INEA, Polícia Forestal, Polícia Civil do Meio Ambiente, a Federação e o CRAS que faz o destino final dessas aves. Se elas serão reintroduzidas na natureza ou serão redistribuídas a criadores comerciais ou conservacionistas. Muito obrigado. O Tales, faça essa sua sugestão a limpo. Já está aqui prontinha. Apesar de eu ter grandes dúvidas sobre a legalidade das mesmas, mas eu quero, não deu para me copiar tudo o que você falou. Próximo escrito. Por favor, cadê a lista de inscrição? Essa aqui? Essa aqui? Não, desculpa. é o Marco Antônio Bastos, por favor. Bom dia, senhores parlamentares, bom dia a todos presentes. Então, eu vou tratar dessa questão. Aqui, na verdade, eu estou falando de uma norma ambiental. E eu acho que o mais importante é trazer essa visão para esse dispositivo. O que acontece? A Constituição, no artigo 225, diz que a norma ambiental, ela foi elevada a direito difuso. E aí, tem a situação que o Estado, ele tem a obrigação de preservar o meio ambiente. Também como cidadão, que está lá escrito. Nesse sentido, é que eu estou querendo trazer, por quê? Porque há necessidade de a gente trazer também normas ambientais e o pensamento ambiental. A nossa atividade é uma atividade conservacionista. não é uma atividade preservacionista. Preserva de forma indireta, mas ela é conservacionista. O que isso quer dizer? Que a gente resguarda, estamos resguardando a existência de determinadas espécies que são criadas em ambiente doméstico. Nesse ponto, eu queria trazer a questão da taxa e parabenizar o senhor Tales pelo posicionamento, é uma tese tão interessante, mas trazer também essa questão da taxa e elevando, não vou fazer a questão, não vou questionar quatro o FI, mas levar para dez o FI, no sentido de que não cabe ao criador criar subsídio para o Estado preservar o meio ambiente. Cabe ao Estado trazer subsídio para preservar o meio ambiente. Não é o particular que deve se onerar nesse ponto, porque a responsabilidade está sendo um direito fundamental de terceira geração e é o Estado que tem que trazer, assumir essa responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo... Doutor advogado, essa questão já está pacificada no Supremo Tribunal Federal. As taxas de fiscalização ambiental são cobradas da sociedade interessada naquele tipo de atividade e tem o destino específico da criação da mesma. Essa é uma questão já pacificada no Supremo, Tanto é que o INEA e o Brasil inteiro usufruem da taxa de fiscalização ambiental que deriva da legislação federal criada pelo IBAMA e que foi contestada a constitucionalidade diversas vezes e essa questão está superada no Supremo Tribunal Federal. Então, continuando a tese apresentada, não está nem questionando, como eu falei, não vou questionar os quatro UFIR. Está no sentido de questionar... Não estou falando de valor, estou falando do conceito de taxa de fiscalização ambiental. Compreendo. Então, só para completar a tese, estou complementando a questão da 10 UFIR. Se elevarmos para 200 transferências, a 10 UFIR vai dar uma média de 6.400 anuais. Então, acredito que uma taxa dessa vai recair sobre o amador, que muitos deles vão se limitar limitar a fazer a criação, impedindo o aumento do plantel no criador amador. Esse é o meu posicionamento e a minha tese. Para a 10 UFIR, se é uma atividade sem fins lucrativos, seria muito oneroso para o criador. Isso aí é a questão para não acolher a questão do aumento para a 10 UFIR. ou pássaros para 200 na relação e transferência, mas eu, ao optar pela mudança, eu botei a 100 transferências por ano pelo fato de que, quando o criador quiser cancelar o teu registro, ele é obrigado a destinar o seu plantel. E, nesse sentido, se ele tiver apenas 50 transferências, ele ficará impossibilitado de cancelar o registro. Então, eu optei por 100 para ser o mesmo número de 100 pássaros na relação que a lei já prevê. Só a título de estar abrangendo aquele que queira cancelar o registro. Então, a tese é rejeitar a de 10 UFIR e permanecer a taxa de 4 UFIR, tendo em vista que a atividade não é onerosa e pode vir a impossibilitar alguns criaturas que não tenham o poder aquisitivo para continuar fazendo a atividade conservacionista. Na questão da federação, eu sou a favor do federalismo, das associações, no entanto, trazem uma série de mudanças no projeto de lei, no sentido de que, no texto legal da Lei 6.908-2014, os associados, os criadores, eles têm direitos, mas têm obrigações. As associações que fazem os torneios têm direito e têm obrigações. a federação não tem nenhum capítulo que fala sobre a federação. Então, a meu ver, nesse projeto, a federação, ela só tem direito, ela só tem o ônus de autorizar, de arrecadar, enfim, e de fiscalizar, mas ela não tem deveres. E eu trago aí um artigo, criando o artigo 29A, 29B e 29C. Também trago a figura do criador competidor. para quê? Para tentar, ou melhor, para trazer uma condicionalidade à lei. No sentido de quê? De que não seja obrigatório a associação, a filiação de todos os criadores. Ou seja, você tem um 100% dos criadores. Somente aqueles que optarem por frequentar a competição serão obrigados a se associarem a um clube ou associação. E assim, o clube e associação também se filiará a uma federação. Assim, eu trago também essa questão. Discutível também, tem teses ao contrário, respeito, mas é o meu posicionamento. E não, no caso, não a FEPAERJ, mas uma criação, uma federação de criador de pássaro do Estado do Rio de Janeiro. Se é possível, se não é possível ter duas federações, o próprio, após a promulgação da lei, isso mesmo vai dizer, se tiver só a FEPAERJ, então todos têm que se federar a FEPAERJ. Se houver uma outra federação, pode-se optar, porque isso é importante, a livre escolha. Hoje nós temos uma reforma trabalhista que você vai poder optar pela verba sindical, não vai ser mais obrigatório. Então, é nesse sentido que eu trouxe essa tese. Não sei se... É o meu posicionamento. E tem uma questão também de uma troca aqui, que é a questão processual. São dez minutos, não dá para se manifestar essas questões. Eu trouxe na lei, na proposta, que tinha um artigo, inclusive, da lei, que legalizava o ato do fiscal ambiental quando ele vai à sua residência, ou que está acontecendo muito hoje, vai à sua residência entregar a anilha dos pássaros da espécie conhecida vulgarmente como colheira e trinca-ferro. Quando não há nenhuma infração, apreende-se o espaço ou até haja mesmo, que o fiscal tenha mesmo percebido que haja uma suposta adulteração, uma suposta violação, o que ocorre? O fiscal apreende os pássaros, suspende imediatamente o registro e o procedimento segue no processo administrativo. E esse dispositivo aqui, ele diz que o cancelamento necessariamente ocorrerá quando o artigo 13 do projeto de lei 23 e 27 de 2014, que altera o parágrafo 2º do artigo 37 da lei 6.908-2014. O cancelamento necessariamente ocorrerá quando for comprovada adulteração ou falsificação das anilhas após trânsito e julgado do processo administrativo. Eu vou falar isso que é uma coisa muito óbvia. Você tem aqui a adulteração e falsificação de documento público. Isso é crime. Artigo 296 do CP. A portaria, se não me falha a memória, a portaria 24 de 2016 do IBAMA trata da questão da regulamentação, da fiscalização do fiscal ambiental. E lá no artigo 19, o segundo, diz que o fiscal ambiental cabe investigar infração administrativa. Se você tem uma conduta tipificada no Código Penal que você tem como competente a autoridade policial para investigar e o fiscal não conduz esse caso a quem tem a competência para fiscalizar, no mínimo você tem ali um desvio de função do fiscal, porque ele sabe que não pode fiscalizar o crime. Cabe a autoridade policial fiscalizar os procedimentos cabem. não há dispositivo nenhum em nenhum ordenamento jurídico que, pelo menos que eu conheça, pode ter, se tiver, eu agradeço que seja mencionado para estar podendo aprender um pouco mais. Que legalize esse ato do fiscal. E aqui, na nossa lei, que é uma lei que vai positivar as condutas, os direitos, os deveres dos criadores, está aqui. não que vá à frente, mas está aqui, está positivado. Então, esse fiscal não poderá ser responsabilizado por um crime, suposto crime de abuso de autoridade, porque tem um dispositivo legal que o permite fazer. E aí, é uma controvérsia muito grande, não vou entrar no mérito do trânsito julgado de processo administrativo, mas essa seria a minha posição. Entreguei à Vossa Excelência um projeto com as modificações e eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Marquanto Antônio. eu argu do Paul Bell se ele está aqui com o passarinheiro ou representante do CEA. Olha só, eu não fui convocado pela secretaria, tá? Não, é só por uma questão de sua adiante. Se o senhor está com o passarinheiro, o senhor vai falar aqui agora. Se o senhor está pelo CEA, vai falar no final. Eu sou o passarinheiro. Sim, eu só quero perguntar... Sou passarinheiro não, eu sou criador de passarinho. Sim, mas o senhor vai falar como criador. vou falar como criador. Então, por favor, pode ter a palavra. Isso aqui, olha só. Não, aliás, eu queria deixar uma ideia aqui, o seguinte, todo mundo que está aqui, com exceção dos outros, tem por obrigação, como o deputado, deputado e o outro deputado, entendeu? E o Lardosa e o... não sei o nome, o Austin. Quem está aqui por obrigação, tudo bem que está aqui nessa audiência por obrigação, mas os outros, todos são criadores de passarinho e passarinheiro. Então, a gente precisa se unir, não ter essas divergências que tem, porque um é da federação, o outro é do clube. Eu estou aqui, eu sou amigo do Flávio, sou amigo do Robertinho, sou amigo do Choquito, sou amigo do Tales, entendeu? Então, eu estou aqui como passarinheiro mesmo. Eu acho que os passarinheiros têm que se unir e criar mecanismos que facilitem a criação de passarinho. Tá? Não vejo por que a gente está aqui para discutir. Eu sou velho já, então, já participei de muita coisa. eu lembro quando estava se regularizando o movimento da capoeira, que um era da federação, o outro era dono de uma associação, o outro era de um outro esquema e acabava, ia para lá e ia discutir. Só que no lado não era civilizado assim, não, lá o pau comia. Acabou ali, o negocio... Aqui no pau não come não, porque se comer acaba a sessão, tem segurança, tem tudo direito. Pois é, lá era diferente. Aqui nós estamos discutidos civilizadamente e todo mundo tem que raciocinar que o interesse nosso é preservar os passarinhos, é criar o passarinho, o pessoal que está aqui gosta de passarinho, tá? Então, acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Acho a ideia dos 200 passarinhos muito boa. Isso é uma coisa que eu sempre falei, entendeu? Tem que aumentar porque a quantidade de passarinho de pouco é ruim. isso não é bom para os criadores comerciais, não é, porque o passarinho eu acho que o criador comercial não é tão bom, mas para o passarinho é ótimo, tem que ter assim, não podemos pensar, viu deputado, porque um passarinho pagou 50 mil, 10 mil, 100 mil no passarinho, que o passarinho tem dinheiro, não é, tá? Isso é, são alguns poucos que frequentam rodas que tem mais condição financeira e alguns poucos que se sacrificam. Eu conheço gente que vende o automóvel para comprar um passarinho, entendeu? O cara mora lá no meio da favela ou da comunidade, como preferir, mas tem um passarinho caro. Eu, por exemplo, só gosto de passarinho barato, mas tem gente que gosta de passarinho caro. Não vou a torneio para competir. Eu não gosto de torneio. Eu acho que o torneio é interesse dos homens. Os homens é que querem aparecer. Ah, porque o passarinho meu canto está mágico. Eu não gosto, mas eu frequento. Eu vou no Sapê, eu vou lá em Caxias, eu vou nos torneios para ver, mas eu não boto passarinho em roda. Mas acho que cada um tem que fazer o que quer, né? Cada um tem direito. Aliás, sou contra o negócio de proibição. Nunca fui a favor. Acho que as coisas têm que ser as pessoas têm que agir com bom senso, com raciocínio, com inteligência e agir corretamente. Isso é que tem que haver. As taxas, nós temos que cuidar para que as taxas sejam possíveis para os passaneiros. Possíveis. Não é ser barata e nem cara. Possíveis. acho que a nomenclatura criador-amador é falsa. É uma coisa que não existe. O criador, ele não é comercial. Ele é comercial e não comercial. Amador não existe. Essa nomenclatura amador, isso não existe. Porque qualquer um, se você tem 50 passariens, você não pode vender um, tem que transferir de graça, isso não existe. isso é uma hipocrisia. Nós temos que mudar essa nomenclatura e passar a chamar de criador não comercial. O cara pode vender. Porque, senão, ninguém tem condição de criar. Eu não ganho mal, eu ganho razoavelmente bem. Mas é difícil você ter um passarinho e não poder passar. Então, isso é outra coisa. A transferência tem que ter custo, sim. uma transferência de um para o outro, tem que ter custo, sim. Acho que todos os clubes devem ser filiados a uma federação. Não sei se é do Flávio ou se o outro. Na Constituição, me parece que só é permitido uma federação do Estado e uma liga que tem equivalência à federação. Pelo menos nos outros. Em outro lugar, é tudo assim. Não pode ter duas federações. Eu acho que não. eu tenho nas outras coisas. Nos esportes, por exemplo, é uma federação e uma liga. Então, se a gente der valor a só uma coisa, se der, por exemplo, obrigação a uma coisa só, está errado. Mas a gente acha que todo clube deve ser filiado a uma federação. Passar dinheiro, não. Passar dinheiro, como o menino ali sugeriu, que tem que ser quem vai à competição. Quem vai à competição tem que se filiar. Quando você luta judô, se você for lutar, você é filiado a um clube, a uma associação. Se você vai em qualquer esporte, para disputar, você tem que ser. Você não é independente. Se você vai ser candidato, você tem que ser filiado a um partido. Não é isso? Você não é independente. Mas, nesse caso, é quem vai disputar alguma coisa. Quem não vai disputar, não é obrigado a ser filiado a lugar nenhum. Mas, os clubes devem todos ser filiados a uma federação ou uma liga. A forma de arrecadar, acho que é essa aí. Desde que não seja nada absurdo, a federação tem que ter direito a uma arrecadação, sim, a um valor que pague. A liga tem que ter direito a um valor que pague, mas, é a forma dela sobreviver. Porque o Flávio não vai trabalhar de graça nem o presidente da liga vai trabalhar de graça. Ou melhor, ele vai trabalhar de graça, mas a federação não vai funcionar de graça. Tem que ter arrecadação. Eu vou encerrar aqui o meu assunto, mas eu quero fazer um apelo a todos os passarinheiros para se unir, não ficar discutindo, não tomar posição. Eu sou, eu acho assim, que a gente não tem que tomar posição, a gente não tem que ser a favor de fulano, nem de ciclano, nem de liga, nem de clube, nem de nada. nós temos que ser favoráveis à criação de passarinho, à conservação, ao amigo do passarinheiro, ao colega passarinheiro, a gente tem que ser amigo disso, ligado a isso, ajudar o outro, tá? E não ficar em embate, ah, porque fulano é ruim, porque fulano é feio, porque fulano é isso, isso é besteira, não leva a lugar nenhum, certo? Muito obrigado. Obrigado, Paul Bell. Não vai dar, vai dar certinho. Já fechei aqui as inscrições. o próximo inscrito é o Alcimar, por favor, Alcimar. Aleluia, o Alcimar apareceu, ah, que saudade do senhor, já não lhe via há mais de dois anos. O Alcimar é lá de Niterói. Eu vou ser bem rápido, vou ocupar muito o tempo, não. A minha mensagem aqui é o agradecimento, né, que em 2014 estávamos aqui, o Luiz Paulo, que a gente conhece bem, o Otávio Leite, e essa briga aqui é uma briga que jogou no Rio de Janeiro, saiu na frente, dá para trabalhar com a legislação atual. A gente aprendeu muito nesse curto período de tempo, estou há três anos na frente da Sonite, quem não me conhece, eu sou presidente da Sonite há três anos, e tem números aqui que levantaram números, a parte legal, acho que na vida tudo você tem que... Tem que ter esse debate de quem gosta e quem não gosta. Foi mencionado aqui anel violado, eu compro o anel lá da capra e boto na perninha do animal lá, e ele é vinculado geneticamente. Então, o segmento de animal que eu crio hoje, se mostrar hoje um laudo sem ver o passarinho, eu digo se ele é de natureza ou se não é. Eu não vou me estender quanto a isso. O que eu queria colocar como depoimento, eu vivo esses três anos todo domingo na CEDAI, e números passados, quatro mil participantes, quatro mil animais que transitou lá, sendo conduzido por pessoas que ficam a semana toda tenso no trabalho, pessoas de idade, não conseguem se locomover para um lugar, tem aquilo como divertimento. Então, esse é um número bom. tirando isso também, nós temos também, tipo assim, existe uma arrecadação dentro do clube e você viabiliza isso. A gente tem um marcador, um marcador que normalmente são prestadores de serviço da comunidade. Então, nós temos pessoas que chegam ali para ganhar aquele dinheiro para colaborar, porque aquela pessoa de idade não pode marcar. E nós temos pessoas que falam, pô, tem como marcar esse passarinho, tem como aumentar um pouquinho, deixar o marcar, porque está difícil. Então, esse lado também, existe esse lado da competitividade no dia a dia do clube. E a ideia sempre é trazer aquele conforto para aquela pessoa que não vem de uma depressão, vem de um país difícil, e você encontra isso dentro do torneio. Não vou me estender muito à parte legal, porque, a princípio, isso aí já deveria ser assunto já nosso mesmo, que já foi conduzido de outras formas. Sou a favor de colocar todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo no mesmo lugar, que você debate no mesmo lugar e sai com as ideias. Então, muitas das vezes, eu não sou dono da Sonite. A Sonite é uma associação. Quem tem condição de fazer coisa melhor do que essa ideia que está sendo colocada, pega e faz. Então, é como muita coisa que ataca pessoalmente as pessoas. E, na verdade, não é aquilo ali. A federação é dos membros de uma assembleia. Quem são os membros da assembleia? São os clubes participantes. Então, hoje, devido a essa liberdade toda, que tem quatro clubes. Agora, independente do que acontecer, essa ideia do projeto de 200 animais, não vou discutir isso, porque eu sou favorável ao seguinte, o limite, quem dá, é a condição de você cuidar. Eu digo para você hoje o seguinte, para você botar um animal hoje que eu crio, que é o bicudo, ele custa hoje, o custo dele, em termos da genotipagem, tudo, ele sai um animal por 200 reais. Então, ele fica pronto, um animal, 200 reais, para não ter dúvida quanto à fiscalização. Então, não adianta o fiscal chegar lá em casa e falar, não, eu não tenho conversa, os pais são genotipados, animal que está há 40 anos no cativeiro. Então, é animal nessa história. e é um caminho que todos vão buscar. Então, eu não fico discutindo se o anel está com a bitola errada, eu nem vejo isso. Eu compro, guardo a nota fiscal e boto na perna do passarinho e vai lá em casa e prova o contrário. Ele tem as descendências dele. Então, o meu posicionamento aqui, vindo da Sonite, é que, realmente, eu li todo o PL vinculado à lei, ele é tranquilo. não vou discutir se 100 para mim é tranquilo, se eu tenho 30 animais. Então, está tranquilo. Agora, não sei quanta gente tem 200 animais. Mas, a capacidade de transferência. A transferência é uma coisa que atrapalha, porque eu transfiro para alguém e alguém não consegue receber porque quebrou o limite. A cobrança também? Favorável também, favorável. Não tem. E, sempre, sair daqui concentrado. Essa parte que é muito, ela é muito polêmica nas redes, onde as pessoas colocam o nome da pessoa, e resolve bater na pessoa. Esquece a pessoa, coloca a entidade. A entidade é a entidade de todos. Então, quem está lá hoje? Está lá e briga por aquilo ali. Se não está bom, muda, muda, muda. E, uma vez que você passa um projeto desse, todo mundo passa a ser filiado em uma federação, ele passa a ser dono, tem voz dentro da federação. Então, eu acho que o caminho é esse, as minhas palavras são essas. E, mais uma vez, muito obrigado por o dia de hoje. Enfim, muito obrigado. Obrigado, Alcimar. Só de curiosidade, essa roda que deu 4 mil participantes, quantos pássaros tiveram? A média de 135, 740. Você veja que é uma plateia grande. Tem, é um movimento, uma grande diferença. Você vai fazer a metade. Obrigado, Alcimar. Obrigado, senhor. O nosso inscrito é o Tiãozinho de Bangu. Bom dia, rapaziada. Para quem não me conhece, Tiãozinho de Bangu, eu não vou falar sobre o Clube de Bangu, eu vou falar sobre passariêro. o Clube de Bangu tem 31 anos no comércio, com sede própria, uma despesa mensal, não vou falar do clube, só vou falar isso, uma despesa mensal de 8 mil e 500 reais mensais. Clube de Bangu. Aqui, muita gente conhece o Clube de Bangu. Inclusive, hoje, tem um funcionário do Clube de Bangu lá. Levanta a mão aí, por favor. Obrigado. Então, eu não vou falar sobre o Clube de Bangu. eu vou falar sobre o que nós conseguimos. Gente, ninguém conseguiu o que a gente já conseguiu. Os dois deputados ali, o senhor, pela primeira vez que eu estou vendo o senhor deputado, por gentileza o seu nome. Osório, já vi falar, o senhor já foi na minha casa, na televisão. Mas, parabéns. gostei, gostei, mas estou feliz em me conhecer. Então, eu vou falar sobre passarinheiros. Nós somos muitos felizes ter essa plateia nos dando a oportunidade de a gente expressar cada um a sua moda, cada um com seus problemas. Então, sobre o problema de anéis, eu vou falar uma coisa que muita gente não tem acompanhado. O princípio dos anéis, eram anilhas abertas, acabou. Eram as anilhas de clube, acabou. Eram as anilhas de federação, acabou. Agora, é O.A. Ibama, anel de alumínio. está acabando. Quem está com ela no estoque, um exemplo, o cara pede dez anilhas, usou duas, está na relação, a da relação está valendo. As outras oito estão eliminadas. Não sou contra que agora tem um anel de aço para acabar com esses problemas que existem no nosso bem. Então, está acabando tudo e estão se especializando e o que nós temos que acompanhar é isso aí, gente, é a lei. Quem anda na lei não precisa ter medo de nada. Eu sou um cara forte, eu ando dentro da lei. No meu clube, quando a fiscalização chega, eu peço um cidadão da fiscalização, por favor, o senhor fica aqui no portão, fecha o portão, quem está dentro, não sai, quem está fora, não entra. nunca pegaram nada ilegal no meu clube. Quer dizer, no meu clube, no bom sentido, no nosso clube, aquele clube ali é de todo brasileiro, não tem extinção. Então, eu estou muito satisfeito com a presença de todos, eu quero agradecer aos três deputados por nos dar esse apoio ao responsável Ladosa do INEA, você também. Só quero que vocês tentem nos ajudar do possível dentro da lei. Muito obrigado. Obrigado, Tchãozinho. Eu só queria dizer, Tchãozinho, que tanto o Otávio Eleite quanto eu também já entramos na sua casa, não pela televisão, mas pelo rádio. O senhor me desculpa, está entendendo? Porque o senhor e o deputado, eu já incluí ele na minha família, está entendendo? Obrigado. O senhor já participa à minha família. Então, eu não precisava falar no nome do senhor. Primeiro deputado, o Otávio. Obrigado. O próximo inscrito é o Orlando Salgado. Senhores, bom dia. Vou ser bem rápido, Sucinto. As palavras do Tchão têm grande valia quando ele se refere a que nós, criadores, nunca tivemos voz. hoje, graças a uma federação que eu acho que aqui ninguém vai discordar de que foi por intermédio da federação que chegamos a ter uma lei que nos ampare, seja ela boa ou seja ela ruim para alguns, mas ela nos ampara. E quando dentro da lei você tem um órgão que procura movimentar as classes e trazer para dentro dela a legalidade, eu não sei de por que alguns discutirem isso. Então, dentro da lei tem algumas cláusulas e alguns pontos que são talvez polêmicos. sim, como toda, como o deputado deve estar acostumado a, como ele mesmo falou, espernear às vezes, mesmo às vezes uma lei boa para a população e ele perde. Fazer o quê? É o ganhos e perdas da nossa vida. eu queria só falar uma coisa assim, eu queria perguntar ao Inéia hoje se o Inéia teria a condição de fiscalizar todo o Rio de Janeiro em relação a torneio de pássaros. A gente sabe que o Rio de Janeiro está passando por uma crise e eu sou carioca, sou comerciante e tenho sofrido com o que a gente vê dentro do Rio de Janeiro. É triste, é triste, não precisa citar, todo mundo vê, Tribunal de Contas dos sete, cinco estão presos. É horrível. Para a gente que é população, a gente que vê isso, dói, dói na carne. A gente vê o nosso Rio de Janeiro na situação que está, calamitoso. Entendeu? Então, eu vou citar exemplos que a gente sabe demais. Eu queria só saber do Inéia se ele teria a condição de fiscalizar o Rio de Janeiro todo em relação a torneios de pássaros. Não, não, não. Lardosa vai falar no final. Então, está. Olha só, tudo que os senhores estão falando, eu estou anotando. Então, eu acredito que eu já sei talvez o que seja a resposta, mas se a gente tem uma federação, eu vou na palavra do meu amigo aqui, eu fiz parte de uma federação no Rio de Janeiro. Fui chamado e fizemos um trabalho, eu fiz parte da Federação de Karate do Rio de Janeiro, que era instalada no Maracanã, não sei hoje nem onde está mais, porque já tem uns 15 anos que eu me afastei. Quando nós entramos na Federação de Karate do Rio de Janeiro, a federação não tinha verba para nada, não tinha dinheiro para mandar um atleta em Benfica disputar uma competição. Então, a gente organizou, a gente fez com que todos os clubes se federassem, que todos os participantes, todos os atletas se filiassem a esses clubes e que pudessem arrecadar para que a federação tivesse dinheiro. Sem dinheiro, uma classe civil organizada, seja ela clube, seja ela federação, ela não anda, não tem como você se organizar. e você cobrar de seus sócios, você cobrar de seus filiados que eles estejam legais e que eles participem com um valor. Ninguém está pedindo aqui que o cara pague mil, dois mil reais, não, é um valor simbólico, é um valor simbólico, seja lá em UFIR, seja lá em Real, sei lá, é um valor que vai ser criado, nada de, ninguém vai arrancar a cabeça de ninguém por causa disso, mas tem que ter, senão nunca iremos a lugar nenhum. Quanto à transferência de pássaros, existe uma coisa que muita gente não se liga, eu sou muito amigo de criadores de pássaros de canto, sou de fibra, sempre fui, frequento o clube de Niterói, sou sócio do clube de Niterói, mas o pessoal de canto reclama muito pelo seguinte, o cara adquire 20 pássaros para encartar canto, dos 20, às vezes, nem um consegue encartar o canto que ele quer, então ele é obrigado a desfazer daqueles 20, e adquirir mais 20. O pessoal de canto, para quem não conhece aqui os deputados, é uma classe bem sofrida, porque é difícil você colocar canto, encartar canto numa ave, o que eles chamam de perfeição, entendeu? O perfeição para eles é uma coisa assim, absurda, então o cara adquire 20 aves, não consegue encartar nenhum, e ele vai ter que adquirir mais 20, dentro das 35, ele já perdeu, então o pessoal de canto vai ficar complicado. o pessoal de fibra não fica muito longe não, porque de conseguir um pássaro de fibra de qualidade, e é o que todo mundo que frequenta torneio quer, lógico que existem os tops, mas um bom pássaro de qualidade é difícil, então o cara vai lá no Alcimar, vai lá no Dr. Marcos, lá em alguns e adquire um pássaro que eles criam, eu não sou criador, eu sou mantenedor, já fui criador, hoje eu não sou mais, é difícil você conseguir um pássaro de qualidade, então se você limita a transferência, a pessoa começa a criar subterfúgios para poder adquirir um pássaro, e aí começa a ir para o lado errado da lei, entendeu? Como que o cara consegue? O cara tem 90 dias para transferir um pássaro que está preso, está amarrado, já estourei minhas 35 transferências, o que o cara vai fazer? Vai arranjar o cara, deixar o pássaro com ele, legal, aí faz uma permanência como o pessoal costuma fazer, que é errado, são só 90 dias, mas o cara faz a permanência, então, eu acho que a transferência não tem que ser limitada, transfere quantos tiver e sem problema nenhum dentro da legalidade, tudo dentro da lei, eu acho que a federação, ela tem um papel fundamental na organização dos torneios, sabemos que o IBAMA nunca, nunca regularizou torneio, o INEA por mais força que ela tenha, por mais organização é difícil, eu acho que se existe um órgão, uma federação e que ela pode ser cobrada pelos órgãos, seja IBAMA, seja INEA, não sei se estou falando uma bobagem agora do IBAMA ser fiscalizado a federação, mas talvez o INEA seja uma coisa mais lógica, por que não uma federação, entendeu, brigar pelos nossos interesses, por que não a federação ter uma forma de arrecadar e por que ela não ser fiscalizada pelos próprios clubes filiados a ela, problema nenhum, eu vou dizer uma coisa aqui de coração, o Flávio Saldanha, ele é muito criticado, eu mesmo o critico às vezes, mas ninguém, ninguém teve a coragem de fazer o que esse cara fez, ele levou uma federação para dentro do comércio dele, eu não faria isso nunca no meu comércio, ele criou problemas, ele teve pessoas que foram lá procurar, atrapalhando o trabalho dele, ele teve várias situações em que eu falei para ele, larga isso, cara, você é louco, você é um sonhador, mas ele foi, 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 e por causa dessa briga dele, por causa desse sonho dele, entendeu, seja ele, seja, tenha ele problemas ou não, sabemos, quem conhece bem o Flávio sabe como ele é, entendeu, então, hoje, o Rio de Janeiro tem uma lei que nos ampara, vários estados estão tentando e não estão conseguindo, existem estados, entendeu, vou citar o exemplo do Paraná, alguém também citou o exemplo de Minas Gerais, o presidente da FEONG de Minas, o Efren, é meu amigo pessoal, em Minas, a coisa não está tão fácil como está no Rio de Janeiro, não, para se ter ideia, em Minas, para você sair da sua casa, para eu ir na casa do Marcos, que é meu amigo, eu tenho que tirar um GTA, de ida e de volta, é isso, para eu sair do meu, do meu, do meu bairro, para ir no bairro do deputado Carlos Osório, eu tenho que tirar um GTA, uma guia de transporte animal, isso é loucura, se alguém nunca tirou aqui, eu vou a vários torneios nacionais, se para tirar um GTA, você perde no mínimo duas horas, tem que pagar uma taxa de 21 reais, que acho que ainda continua, 21 e 50, não, não, GTA, o GTA é 21 reais, então, é complicado, é difícil, aqui no Rio de Janeiro não tem isso, não tem GTA, para fora do Estado, sim, a minha esposa é veterinária, minha esposa é veterinária, é patologista, e ela mesmo fala que o GTA, de um Estado para o outro, ainda é cabível, dentro do município não tem necessidade, não existe essa, até porque as aves que nós temos, ela, no nosso criatório, ela não tem essa difusão de transmissão de doenças, para quem não sabe, o GTA existe, porque, eu critiquei muito isso em outro GTA, mas ele existe pelo seguinte, a única coisa que pode dizimar a população do mundo é uma gripe aviária, é a única coisa que pode dizimar a população com as aves migratórias, que não é o nosso caso, nós não temos aves migratórias no nosso criatório, mas as aves migratórias, elas levam doenças seríssimas e trazem doenças seríssimas para outros países, inclusive, não para outros estados, tem aves que migram para o continente, então, eles têm muita preocupação, o pessoal da agricultura, coisa e tal, sobre isso, então, nós acabamos como nós criamos aves, criamos pássaros, entramos nesse, nesse, do GTA, entendeu? Então, eu acho que a federação tem esse papel fundamental de organizar, a federação tem esse papel fundamental de fiscalizar, entendeu? E que ela seja fiscalizada e que os clubes a fiscalizem também, mas, deixarmos passar essa oportunidade de termos uma casa como essa, entendeu? Nos recebendo, de braços abertos e de nós termos voz, entendeu? Eu, sinceramente, eu acho que a gente jogar a maior oportunidade fora que nós estamos recebendo. Muito obrigado. Obrigado, Orlando. Próximo inscrito é o Zé Flávio. O Leitão quer falar na frente. Por favor, Leitão. Bom dia, senhores. Bom dia, deputados, representantes do INEA. Meu nome é Silvio Leitão. Quem não me conhece já ouviu falar de mim. Conheço todos aqui, sem exceção. Viemos de uma luta desde lá de trás, eu e Flávio, quando assumimos a federação. Isso lá em 2005, quando eu condenei esse moço a isso, porque eu que induzi Flávio a ser presidente da federação. E hoje, a gente está aqui com uma lei pioneira no Brasil. Uma lei que a gente está tentando emendá-la. E se nós estamos aqui sentados, é graça à federação. Se nós passamos por tudo que passamos, foi graça à federação. Se hoje nós estamos sentados aqui como pessoas recebidas dentro de um gabinete de um deputado, para uma audiência pública, temos que agradecer à federação. Porque antes, nós éramos taxados como traficantes de pássaros. Nós éramos confundidos na rua como vagabundo carregador de gaiolas. Hoje não. Hoje nós temos voz, hoje nós temos representatividade. E nada mais justo do que fortalecer essa representatividade que é a federação do Rio de Janeiro. Uma federação que brigou e briga pela legalidade e pelo passarinheiro. O Flávio é um presidente que ele é passarinheiro. Eu não morro de amores pelo Flávio. Nós temos nossas divergências. Nós temos nossos problemas. Mas, se é um homem que merece o nosso respeito, é Flávio Saldanha. Se é um homem que merece nossa consideração, é Flávio Saldanha. porque ele lutou e luta pela legalidade. E o artigo 30, onde dá algumas aberturas para fiscalização, não queremos aqui descer de guela abaixo de ninguém que a federação é que está certa, a federação é que importa, a federação é a mais importante não. Queremos aqui sim estar externando para todos os órgãos que a federação é séria, a federação quer legalidade, a federação quer coisa honesta, não queremos mais ser confundidos como traficantes de passas, nem vagabundos que carregam gaiolas. Meu muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Leitão. Próximo inscrito é o Zé Flávio. Bom dia a todos. Eu primeiro vou agradecer a presença de todos. Deixa eu colocar uma coisa bem clara aqui. até porque muitos áudios, né? Eu sou advogado, sou formado, mas não exerço. Na verdade, o meu gosto é mexer em carro desde criança. Eu sempre gostei de mexer em carro. Eu adorava pegar, eu adoro pegar um carro enguiçado e fazer aquele carro funcionar, sabe? Quando ele está bem enguiçado. E foi o que eu peguei com o passareiro do Rio de Janeiro. Eu peguei uma categoria enguiçada e fiz ela andar. Ela está andando, porque quando nós propusemos a fazer a lei, deputado, que foi a primeira proposta sua, Tablete, e a do Luiz Paulo, eu só encontrei uma pessoa para me ajudar que se propôs a sentar comigo, perder o dia para discutir. Foi o Tales. Foi só ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Ninguém tinha tempo. Ninguém se propunha. Ninguém falava nada. Hoje todo mundo tem voz. Hoje todo mundo tem o microfone aqui podendo falar e reivindicar o que é direito. Mas por causa de quê? Porque teve uma luta lá atrás. Teve um cara de exiguição no carro que estava há muitos anos parado. E hoje eu recebo vários áudios, várias coisas. Por exemplo, eu tenho um áudio que está o Lardosa, depois o Lardosa vai ter que responder. Fizemos muitas reuniões, não é, Lardosa? Cansativa. Entrando nove horas da manhã saindo duas horas da tarde tomando café e bebendo água e comendo biscoitinho para fazer uma lei do comercial. Essa lei do comercial está com o deputado Luiz Paulo. Já está no gabinete dele. Porque nós estamos encravados que o comercial não saia do Rio de Janeiro. Quando eu propus com Tales os 200 pássaros é que nós estávamos querendo dar substância para se criar. A proposta era criar, não traficar. Não adulterar anel. Adulteração de anel é a responsabilidade do criador. É a responsabilidade do criador, não é da pessoa. Eu não sou criador, mas eu participo de vários criadores. Eu ando e levei o deputado todos nós em vários criadores. E as pessoas têm uma dificuldade imensa de passar para o comercial. O Lardosa está ali, ele tem também na gaveta dele uma resolução que é do comercial. E eu não sei quando é que pode sair essa resolução. então quando nós colocamos a proposta dos 200 anéis e a transferência é para acabar com a falsidade. Não vem ninguém aqui me falar que não vende. Ninguém cria para dar ou para doar. O amador cria para vender. Então, se vou depois para o web falar que eu denunciei que todo mundo vende, que vá. Não tem problema. Mas ninguém cria para doar e ninguém cria para soltar a natureza. Todo mundo cria para vender. então se vai vender o tributo que se achou de 10 o FII foi o menor. Foi o menor que nós propusemos ao Luiz Paulo. Ele não se opôs a esse valor. Ele não botou 12 e nem 9 e nem 11. Ele aceitou as 10 o FII. Então, quando se fala assim ah, o amador não vende. Vamos parar de falsidade, pô. Vamos falar sério. Eu acho que aqui é um lugar de falar sério. Aqui não é lugar de ficar enganando um ao outro. Nós precisamos da legalidade e organização ao nosso negócio. Vamos parar de hipocrisia. Entendeu? O que nós estamos tentando é fazer uma taxa de transferência. Se pode, se não pode, se é inconstitucional ou não, quem vai dizer são eles. Está ali. O Osório e o Taquilo tem mais 68, não é, deputado? Que vão dizer se aquilo está errado ou não. Não cabe a mim e nem cabe a nenhum de vocês aqui. Então, o que está se tentando fazer hoje é criar uma lei que dê condições de se criar. Nós temos centenas de criadores do Rio de Janeiro, não são dezenas, são centenas dentro de apartamento criando 100, 150 pássaros e não consegue entrar no comercial. Vontade eles têm, mas está fechado. E o cara está criando, o bicho cada vez que ele bota para criar, de cada fêmea, dá seis filhotes. Se ele tiver dez casais ou dez fêmeas, ele vai ter no final 60 filhotes no outro ano. E no outro ano vai ter 120 ou mais. Aí o que ele vai fazer? Vai soltar na natureza? Vai botar na feira para dar de presente? Vai doar? Vai botar na cadeia a doação? Igual se doa gato? Ninguém faz isso. Então eu acho que está na hora de parar de hipocrisia. Vamos parar de falsidade. Nós temos que fazer uma coisa séria. Federação. É aquilo que eu falei, eu peguei um carro enguiçado e botei ele para funcionar. Quem quiser sentar no volante, vai ter o direito de sentar no volante e dirigir o carro, porque ele está funcionando. Ele hoje funciona. Agora, tem que se federar. Isso é regra do jogo. Ninguém vai ser candidato a presidente do Flamengo. Foi diretor do Flamengo? É sócio? Não sou a mãe do Flamengo. Não é sócio. Não sou. Só não pode ser presidente. Mas eu o sou. Mas eu perguntei. Mas eu o sou. Você... Sou flamenguista, sou sócio. Você é sócio. Então você pode ser presidente, né? Perfeitamente. Não o quero, nem o desejo, nem o farei. Então, para ser presidente, ele tem que ser sócio. Ele tem que participar. Ele tem que se federar. Ele quer jogar pedra? Ele quer criticar? Ele quer fazer melhor? Ele faça melhor. Ele entra e faça melhor. É aquilo que eu falei ontem na web. Eu fiz uma casa de um quarto. Se ele consegue fazer uma casa de dois quartos, ele se federa e vai lá e faça melhor do que eu fiz. Agora, ele não vai pegar a coisa podre igual eu peguei. Eu peguei uma federação, quem participou comigo no início, Orlando, Tades e Leitão, que estava comigo desde o início. Tem mais alguém aqui? Tchau não estava. Tchau não estava no início. Estava Tades, Orlando e Leitão. Tem mais alguém? Não. Não tem. Eu peguei uma instituição podre. Podre. Ela hoje tem vida. Está aí a vida dela aí. Três deputados ouvindo a gente. Quando é que a gente tinha isso? Porque lá no passado, em 2002, nós elegemos um deputado que não fez nada pela gente. E nós temos dois deputados que dão a cara, os caras dão a cara. Estão aqui defendendo uma coisa que é criticado. Quem não olhou o Facebook do Luiz Paulo, quando ele botou a foto dele lá no criatório do... Deputado, qual era o criatório? É bonito, não? Não. Na Taquara. Na Taquara. Não é isso? Agora, a última que nós fomos. Não lembro mais. Deputado, na Taquara. Criatório do Bico Torto. Mas aí foi criatório de... Não foi de passarinho, pô. Criador do Bico Torto. Quando o deputado botou a foto dele lá, segurando um periquetuzinho criado em cativeiro, quem entrou no Facebook, eu entro, quem entrou no Facebook, ele recebeu um montão de crítica, cara. Eu até coloquei no meu grupo, da federação, que as pessoas entrassem lá e falassem alguma coisa, porque ele estava levando pancada. Ele estava levando pancada. Então, botar a cara, cara, nesse nosso negócio sujo, porque ninguém doa e ninguém solta, é difícil. Porque ele pode ter ganhado da gente alguns votos, mas ele perdeu um bocado de votos, cara. Eu vi, porque eu tive áudio de pessoas que foram assim. Então, eu acho que... Vamos parar de falsidade. Querem? Querem ser candidatos a presidente? Querem ter a federação? A federação é aberta, cara. Está lá. Ah, tem quatro clubes. Tem quatro clubes, não tem grana. A pessoa tem que definir. Eu queria que as pessoas se definissem. A federação tem dinheiro ou não tem dinheiro? Porque se ela tem quatro clubes, ela não tem dinheiro. Ela não se sustenta. Ela está, como o Orlando falou, dentro do meu negócio. Eu estou doido para tirar dentro do meu negócio. Estou doido para tirar. E estou doido para sair da presidência. O deputado, outro dia, falou comigo, Flávio, você é louco. Ele me chamou do gabinete lá. Larga isso, cara. Larga isso, você é louco. É o que o Orlando falou ali. Então, eu acho que está na hora de falar de falsidade. A lei, a proposta, a emenda, ela é excelente. Ela não é boa, não. Ela é excelente. É o que o Pavel falou ali. É muito boa. agora, se as pessoas têm divergência, cara, se é inconstitucional ou não, não compete a mim, compete a comissão que vai julgar e os 68 deputados. Porque o Osório, eu sei que ele vai votar a favor. O deputado também. Então, são 68 lá que vão brigar com outra gente. E essa, e essa, isso que nós trouxemos para cá hoje pode nos trazer um grande problema. Nós tínhamos um projeto e esse projeto foi por água abaixo que teve uma audiência pública. Por quê? Porque o deputado tirou de pauta e jogou para a audiência pública. Nós tínhamos um projeto que esse projeto agora vai para várias emendas e o deputado vai ter que negociar isso dentro da lege. Para que a gente não saia mais prejudicado que nós já estamos. Ou seja, tudo que nós ganhamos dá corre o risco de perder. Corre o risco de perder. Agora, não fui eu, o culpado não fui eu. A proposta minha era melhorar. Se a gente perder, não coloque na minha conta. Porque não fui eu que fiz a guerra para perder. Eu fiz a guerra para ganhar. Eu não gosto de entrar para perder, eu gosto de entrar para ganhar. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E sobre algumas coisas que foram faladas aqui, taxa, a taxa é muito pequenininha, cara. O valor que se vende às espécies, 30 reais é demagogia. Está bom? Obrigado, deputado. Obrigado, Flávio. O último inscrito está depois o INEA e depois os parlamentares. é o Choquim, por favor. Bom dia a todos. deputado Otávio Leite, grande amigo do passarinheiro que começou tudo isso, deputado Luiz Paulo, que está levando à frente tudo isso, deputado meu xará, Carlos Osório, que fizemos campanha junto e o senhor venceu. Todos presentes. voltando ao que o deputado Luiz Paulo disse, só vamos falar da lei que se propõe à mudança. Quem está certo, quem está errado, será julgado lá na frente o assunto. Eu tenho uma pequena proposta e gostaria que seja colocada em escrito. que o INEA, que o IBAMA, que o deputado Otávio Leite lá em Brasília lute por isso. Que a situação das 200 anilhas, se aprovadas, não sou contra, quem pode, cria, compra e paga, é legal, tem que ser assim. Se eu não tenho dinheiro para criar 200, eu crio 10. Então, não sou obrigado a comprar 200, ninguém aqui o é. então gostaria que se fosse colocado em lei, em obrigatoriedade no seu projeto de lei, que fosse criado um papel de cada um criador que negocia o seu filhote com a anilha nova em aço, o doutor Otávio Leite vendeu para o choquinho, tenho que assinar um documento de compromisso que eu recebi aquela anilha em total legalidade com a lei federal. porque violar selo público é crime. Quando eu disse em áudio que se estão pensando que vão catar 200 anilhas para quebrar e botar na perna do passarinho, um monte de pessoas que tem um pouco de inteligência apoiou e os outros jogaram pedra. Então, quem compra o anel no Estado obrigatoriamente tem que se proteger. O INEA, o IBAMA que vai distribuir, crie um papel de lei, eu estou vendendo, você assina que está recebendo legal e quantas outras transferências ou assim possível for. Agora, que deixe bem claro também um pedido, eu falo em nome de passarinheiros, que seja colocado antes de votado os valores que serão cobrados ao passarinheiro que se diz assim, obrigado a filiar-se. Então, não pode pegar aquele rapaz assalariado e colocar uma taxa enorme. Os clubes se filiarem, eu sou muito de acordo, senhor Orlando, senhor Sebastião, o senhor junto comigo, fundamos a Febras Cri, foi delapidada. Nós fundamos e está lá até hoje o Bangu, eu sou sócio contribuinte, eu sou fundador do Bangu, não quero ver o Bangu com cinco mesas do Ibama na porta, agarrando o passarinho e examinando o anel e dizendo, está preso, um fora, dez dentro. Não é isso que nós criadores queremos, nenhum de nós aqui queremos isso. Agora, vocês que tiram os filhotes, que nos entregam o anel legal, qual é o documento que o senhor tem, senhor Leitão, que passou para mim um passarinho legal com anel legal? O senhor tem, Orlando? O senhor tem, doutor Flávio? Ninguém tem. O senhor Tales, que às vezes se excede nas suas explanações, vamos conversar depois com muita educação. Isso é mais importante dentro do hobby, o passarinho todo aqui, eu duvido que um diga ao contrário. Esse projeto, 2327, é maravilhoso. Agora, se é correto, todos se obrigarem a filiarem-se ou não à lei, porque existe a Constituição e ela não pode ser quebrada. No seu artigo quinto, parágrafo, inciso, vigésimo e vigésimo primeiro. Então, ao deputado Otávio Leite, ao deputado Luiz Paulo, ao deputado meu amigo Carlos Osólios e todos os nossos amigos aqui presentes, independente que eu sou do meu clube, que um é Flamengo, que o outro é Vasco. Brigar, já brigamos desde o dia lá no sítio do senhor Tales, quando se passou a direção da Febras Cris que estava delapidada para um grupo. O que você vai fazer? Eu digo, olha, eu não vi aqui uma ata de eleição e posse, não participo. Foi a minha opinião no dia, o Leitão, pô, mas não sei o que, o Marquinhos, a deusa, pô, não. Legalidade é legalidade. O presidente da federação fala todo dia a palavra a frase legalidade. Então, ela tinha que vir do seu nascimento a hoje legalidade. Se alguém discordar, eu não posso entender o que é legalidade e sim que é legalidade ou não. Então, eu represento o passarinheiro que só pediu isso, que se coloque antes de votar os valores para que amanhã não aconteça que nem tem um áudio aí que não sei se é verdadeiro, que é áudio dito aqui no Espírito Santo. Cada torneio paga R$ 1.500,00 a taxa. Se isso é verdade ou não, quero saber, eu não sou do Espírito Santo. Mas amanhã aparece um maluco coloca taxas absurdas e vamos voltar a brigar judicialmente, mandato de segurança, evitar isso, evitar aquilo. Então, o projeto aqui é 2327. Se alguém discorda, coloca em pauta. Eu só sei que lei, constituição não pode ser quebrada. se o projeto passar, vamos sentar todos e conversar. Agora, respondeu o amigo Paul Bell, criador de Canário, que eu também sou, lá nos remotos tempos eu botava até briga. Aqui não tem hipocrisia. Fui um grande caçador. Não tem hipocrisia. Era só contravenção. Chegava lá e acabou. Então, vamos voltar ao fato. está na lei do Ibama que todos os passarinheiros podem, se a lei mudar, vai depender lá do doutor Otávio Leite, lá em Brasília, porque aqui no Rio de Janeiro, doutor Luspaulo está nos defendendo e muito bem. E espero que os senhores do INEA e Ibama estejam também de acordo que aquilo que é bom para todo mundo tem que ser bom para a instituição também. Quando eu falei que não pensem que vão quebrar anel e botar no pé do passarinho um monte. Esse cara é maluco, tem que ir preso. Desculpa, Talgino, o senhor não entendeu. Desculpa, amigo PQD, que você falou assim. Olha isso, isso. Você falou uma parte muito bem falada. Então, é, colocar na lei que cada um que transferiu um anel legal de aço que foi criado na intenção de evitar a violação, a fraude, delatar, encostar, aquela coisa toda que rolou há muitos anos aí, isso foi criado para acabar. Então, eu, fundador da federação, fundador do clube de Bangu, sócio contribuinte em dia do clube de Bangu, que hoje é o presidente Sebastião, já foi, é Delvis Raposo, que doou lá no canto lá o terreno, que dali para cá tudo continuou. Então, essas são as minhas palavras. Defendo o passarinho, dinheiro, quero que as taxas sejam colocadas e colocadas em discussão, porque existe pouca pessoa que pode e muita, muita pessoa que não pode. Muito obrigado a todos e bom dia. Não discuto outra coisa que não seja a lei. Bom, deixa eu continuar conforme consoante a organização inicial. eu vou pedir agora que o Lardosa responda as questões que lhe foram colocadas e, evidentemente, fale o que desejar representando aqui o INEA. Bom, antes de mais nada, bom dia aos deputados, bom dia a todos presentes aqui. Eu hoje estou na gerência de fauna do INEA, que é o setor responsável pelo gerenciamento do sistema do CISPAIS. Destacando o seguinte, o CISPAIS é um sistema federal do IBAMA que o INEA opera esse sistema assim como os demais estados. Então, existem várias limitações, a gente usa uma palavra que está muito em voga, que é governança. Nós temos uma governança limitada sobre esse sistema e sempre que necessário a gente aciona, a gente procura o IBAMA para tentar, enfim, solucionar algumas questões que são colocadas muitas vezes, enfim, pelos senhores ou algum caso que surja alguma dúvida. Então, sempre que possível, a gente demanda o IBAMA para, enfim, fazer essa atualização. Bom, eu vou colocar aqui alguns itens que foram, nós fizemos alguns poucos comentários em cima das propostas de alteração e em cima de algumas colocações feitas pelos senhores. Em relação à proposta de alteração do parágrafo do parágrafo terceiro do artigo 4º, que fala da questão da homologação de cadastro, sugere que ela não seja presencial, ela seja somente protocolo de documentos. E aí, a gente se apoia no exemplo do DETRAN, esse tipo de procedimento é presencial até para que a gente possa, no atendimento aos senhores, a gente possa detectar alguma inconsistência de informação, evitar que isso, inclusive, limite a operação do sistema e a gente tenha que ocasionar uma nova visita dos senhores ao órgão para poder, enfim, esclarecer ou recolocar ou reapresentar algum documento que não esteja claro. Então, é uma questão operacional, quer dizer, a gente entende que tem trazido bastante sucesso, tem sido importante esse recebimento. A gente entende que há uma limitação operacional para esse atendimento. Em janeiro, nós colocamos até para facilitar, nós conseguimos implantar um agendamento eletrônico para os municípios que são atendidos pela sede do INEC no Rio de Janeiro. Todos sabem, quer dizer, nós fizemos um esforço em 2015 para colocar uma série de informações e orientações disponíveis no site. Elas são periodicamente atualizadas sempre que necessário, inclusive consta lá as datas em que elas são atualizadas até para facilitar o entendimento, enfim, a percepção de que houve algum tipo de alteração ali. Então, a gente procura, procurando melhorar, a gente conseguiu implantar o agendamento eletrônico. Antigamente, enfim, as pessoas aqui presentes, a maioria da região metropolitana e nós fizemos o que? O Estado é dividido em várias regiões e para evitar que os criadores do interior muito distante precisem se deslocar para o Rio, o INEA faz esse atendimento nos seus escritórios regionais. Em janeiro, nós implementamos para otimizar esse processo até por conta da limitação operacional o agendamento eletrônico. Então, não precisa mais entrar em contato por nenhum telefone. As pessoas atendidas no Rio, elas, pelo site, elas conseguem fazer esse agendamento, escolher o horário e a data que mais lhe convier para serem atendidas. E junto vem o esclarecimento, enfim, de qual é a documentação, enfim. a gente está tentando, a gente está fazendo um esforço grande para aprimorar esse trabalho. Ainda tem limitações, a gente reconhece, não preciso ficar aqui entrando no mérito nem no detalhe, todos sabem, enfim, mas a gente vem fazendo um esforço para tentar melhorar isso. Então, basicamente, enfim, o nosso entendimento é de que deva ser mantido o atendimento presencial e a gente, obviamente, enfim, vai continuar trabalhando para melhorar isso. Eu costumo colocar, eu até 2015, eu trabalhava muito com criação de unidade de conservação. É formação em biologia, eu estou no Estado desde 81, enfim, eu tenho algum tempinho já na área ambiental. E a gente coloca, enfim, que é muito importante, quer dizer, quando o órgão, ele possui uma limitação, é importante que a sociedade organizada, ela se manifeste, ela de alguma maneira cobre das instituições, enfim, uma dedicação, um esforço maior. porque isso faz parte, a gente cada vez mais, enfim, está vivendo, assim, o nosso modo de vida, ele precisa, o quê? Dessa relação mais intensa, mais frequente, mais constante, de participação, de parceria da sociedade do poder público. Enfim, então, a gente procura abrir sempre os canais necessários para isso. Em relação à proposta do PEL, o artigo 2º, fica instituído o mínimo de uma e o máximo de 200 aves por criador amador. Isso já foi colocado algumas vezes, até com o Flávio, inclusive, numa reunião. Eu não sei se o Thales estava presente, mas existe, como eu coloquei no início, existe uma limitação operacional. O sistema é do Ibama, o sistema é federal, ele atende a todos os estados. Então, não é possível determinadas adequações nesse sistema, melhorias ou aprimoramentos ou adequações mesmo, porque o Ibama, o sistema dele atende a todos os estados. E alguns estados não têm nem legislação própria, nem nada, enfim, é difícil conciliar isso. E é importante, enfim, todos, vou só reforçar, mas todos já vi que têm esse entendimento, quer dizer, nós estamos falando de espécies silvestres, espécies brasileiras, patrimônio da nossa, da sociedade brasileira. Então, é importante que, independente da operação ser feita pelo órgão estadual, o controle, tá, desse, da manutenção desses animais em cativeiro, independente de terem nascido ou não em cativeiro, é importante que isso seja de conhecimento, de acompanhamento do órgão federal, tá, porque, se eu tenho um sistema individualizado por Estado, quando esse animal sai do Estado e vai para Minas Gerais, por exemplo, Espírito Santo, esse animal, teoricamente, sumiria do sistema. E aí, como é que eu vou botar esse animal de novo se, daqui a um tempo, esse animal é transferido, é repassado novamente a um criador do Rio de Janeiro? Então, é importante que esse acompanhamento seja feito por um sistema federal. e a gente tem que entender as limitações, a informática, eu costumo dizer que ela é muito boa para nos auxiliar na nossa rotina, mas ela derruba a gente muito mais rápido, exatamente porque sistemas são desenvolvidos para algumas finalidades. E, como a gente vai conversando, vai aprimorando isso, é preciso que a gente também, enfim, promova essas adequações desses sistemas e, às vezes, existem limitações técnicas. Então, essa questão das 200 aves é a limitação do sistema. Então, eventualmente, ela pode até constar, mas ela não vai poder ser implementada enquanto não for solucionada. Essa limitação técnica do sistema e aí, obviamente, que isso, se transformando em lei, esse critério, nós entendemos que não cabe e foi colocado por alguns senhores aí, enfim, que também não quer dizer que 200 transferências o criador tenha que fazê-las. Ele pode fazer até 200. E, lembrando também o seguinte, a criação amadorística, até porque ela não tem característica comercial, ela é uma atitude voluntária. O Estado não impõe, não existe qualquer tipo de imposição a ninguém em se transformar no criador. Inclusive, a gente tem vários questionamentos que são apresentados a nós lá. Ah, eu preciso me inscrever no CISPAI, no CISPAI e tal. E a pessoa, simplesmente, ela quer ter um passarinho em casa, adquirido de forma regular. E a gente orienta, olha só, basta você ir a um criador regular e adquirir um pássaro com nota fiscal. Você não precisa se inscrever, porque eles dizem, ah, é muito complicado me inscrever no CISPAI. E a gente, enfim, procura orientar essas pessoas se realmente é aquilo que ela quer. É assim, é obrigação nossa esclarecer e apresentar, enfim, efetivamente o que é aquela atividade e a pessoa, como eu falei, voluntariamente, ela vai escolher se vincular àquela atividade ou não. Então, em relação a essa limitação técnica, os outros itens, enfim, estão vinculados exatamente a essa limitação técnica do sistema. No artigo 3º é proposta a alteração do parágrafo 3º do artigo 9º. E aí, novamente, eu me reporto à limitação do sistema. O artigo 4º fala da alteração do caput do artigo 10º da 6908. Fala também, novamente, enfim, o nosso posicionamento em relação à limitação do sistema e fala quanto à questão da ampliação do valor da taxa de transferência. Hoje o INEA está tentando, hoje não, já desde o final de 2015, o INEA vem tentando implementar essa ferramenta. Na verdade, os senhores hoje só têm só fazem o pagamento da taxa anual que vence agora dia 31 de julho. A gente, esse mês agora, vai começar a disponibilizar os boletos, inclusive, aproveitar a oportunidade. Mas a gente ainda não conseguiu implementar essa cobrança da transferência. Novamente, enfim, estamos dependentes do IBAMA. O IBAMA, após consulta feita, nos informou que essa limitação seria necessária a contratação de mão de obra especializada para poder mexer no sistema e promover isso. Existe uma cobrança já, no caso de transferência entre estados, essa cobrança ocorre e esse recurso vai para o IBAMA, porque é uma cobrança, é Banco do Brasil, é uma cobrança federal, porque é entre duas unidades federativas. No caso dessa cobrança prevista aqui, ela é estadual, enfim, seria um boleto do Estado, do Bradesco, hoje. Enfim, então, é um recurso que vai para o INEA para poder ser reinvestido na atividade e aí, mais à frente, eu vou fazer um comentário sobre essa questão que o Thales, se não me engano, comentou, a questão do investimento desse recurso. Bom, eu falei que demanda, então, a questão da consulta ao IBAMA. O artigo 7º fala que os torneios apenas poderão ser organizados e promovidos por entidades associativas devidamente cadastradas no INEA e autorizadas pela Federação, FEPAERJ. Não cabe ao órgão ambiental ou ao poder público dizer quem vai receber. Cabe ao quê? Aos envolvidos na atividade, clubes, associações, esse é o nosso entendimento, de se organizarem e formalizarem, olha só, a nossa representatividade é esta aqui. A gente defende essa representatividade e seja a FEPAERJ, enfim, já falei isso várias vezes ao Flávio, seja que federação for. Também não vou entrar no mérito, isso pode ter mais um ou duas, enfim, federações no Estado, porque não é a minha área, eu sou biólogo e meu conhecimento não chega a esse nível. Mas, enfim, o Estado, o nosso entendimento é que o Estado não pode estabelecer quem, porque, assim, não pode obrigar ou determinar que os clubes se vinculem àquela federação e ela assuma um papel e ela assuma um papel de controle. Então, esse controle, como eu falei no início, é importante que haja participação da sociedade organizada e seja através dos clubes ou de uma representatividade, de um representante desses clubes, porque são muitos, eu não tenho aqui de cabeça condição no Estado, entre clubes e associações, mas, 50 aí? 9, obrigado. Imagino a gente sentar em uma mesa para discutir com 59 representantes, a gente não vai acabar tão cedo para não dizer que a gente não vai acabar, vai chegar a consenso nenhum. E sempre as decisões, como dito pelo deputado Ospaulo aqui, quer dizer, a gente trabalha em cima do consenso. O ser humano, a gente nunca vai ter unanimidade quanto ao entendimento de praticamente tudo. A única coisa que a gente, que existe unanimidade, é o seguinte, um determinado dia todos nós morreremos. Enfim, não vou entrar no mérito de religião nem nada, a gente só tem certeza em relação a um ser vivo que ele um dia vai morrer. De resto, então, assim, conseguir consenso de 59 representações que representam cada uma delas, 100, 200, 300, enfim, criadores, é muito complicado. Então, se houver entendimento do setor de que os senhores podem, as entidades podem ser representadas por uma determinada federação, eu acredito que isso deva ser manifestado depois desse consenso, pode ser manifestado e a gente avaliar até que ponto, em que nível isso entraria numa regulamentação. outra coisa, em relação ao artigo 8º, fica suprimido os incisos 2, o inciso 2 e os parágrafos 2º e 3º do artigo 30, que fala do calendário e das autorizações. é importante que se mantenha essa emissão dessa autorização, enfim, essa obrigatoriedade do calendário, por conta que, se a atividade é uma atividade irregular, ela tem que ter algum tipo, algum método, alguma prática de controle, de acompanhamento. Não vamos entender aqui controle como punição, nem nada. controle. Até para poder aprimorar, a gente tem que acompanhar, eu costumo usar a palavra monitoramento. Então, tem que ter um controle e monitorar o funcionamento daquela atividade para poder corrigir os eventuais equívocos e trabalhar no aprimoramento até o dia que a gente chegar, olha, beleza, está funcionando redondo aqui, nada mais a fazer, o nosso esforço foi recompensado porque conseguimos chegar a um nível de primazia adequado. Então, assim, a gente entende que não pode haver nem a supressão do calendário, nem tampouco a supressão da autorização ambiental, que é o documento, enfim, que chancela a regularidade daquele empreendimento, daquela atividade. Inclusive, nós estamos trabalhando, e até eu pedi desculpa ao deputado Otávio Leite, que a gente ficou de fazer isso no início do ano, mas não foi possível ainda. Até julho, a gente está colocando no site todas as autorizações ambientais de torneios emitidas pelo INEA, isso vai para o site. Da mesma forma, Flávio, que a gente está trabalhando com a questão dos criadores comerciais, científicos, etc., enfim, a gente está trabalhando para colocar isso no portal do INEA para facilitar, não só para uma questão de transparência, mas para facilitar. Muita gente nos procura querendo saber quem está regular. então, se o órgão ambiental já tem essa informação disponível, isso facilita muito. A gente procura botar muita coisa no site, que hoje em dia todo mundo, quando está no engarrafamento, está na condução, enfim, ou está à toa esperando uma consulta médica, está lá no seu smartphone, no seu celular, enfim, navegando lá, então tem condição de dar um cliquezinho lá no site do INEA, no portal do INEA, e ter essas informações atualizadas, até para evitar deslocamentos desnecessários, enfim, ou adequações de agenda. Então, a gente entende que não tem, não é pertinente a suspensão da emissão dessa autorização ambiental. Em relação a isso, também tem a questão de, consequentemente, se eu suprimo o calendário e a autorização ambiental, eu suprimo a participação do responsável técnico. se eu estiver falando alguma coisa errada para depois a gente... A necessidade do responsável técnico é o veterinário, e aí foi colocado, se eu não me engano, pelo Orlando, a questão sanitária, não sei se foi o que ele colocou, enfim, alguém colocou a questão da sanidade das aves. A gente precisa ter esse acompanhamento, precisa que haja, até porque as limitações de controle são muito grandes, porque são muitos eventos ocorrendo simultaneamente, entendeu? E não existe infraestrutura para acompanhar essas atividades. E se são atividades regulares, quer dizer, houve uma declaração dos interessados, dos responsáveis ao órgão ambiental que, perante aquilo ali, dentro de um processo administrativo, emitiu uma autorização com base naqueles documentos. Então, assim, o responsável técnico é exatamente aquela pessoa que vai fazer o quê? O acompanhamento das questões sanitárias, do trânsito, desses animais que estão vindo, enfim, estão circulando nesses eventos, nesses torneios. Então, é fundamental a presença desse profissional. Ele, como profissional reconhecido por uma legislação específica, quer dizer, ele tem responsabilidades, então, ele é um agente, assim como os senhores responsáveis pelas aves que estão sob sua responsabilidade, os representantes das associações, cruz e tal, e os responsáveis técnicos, enfim, tem a sua responsabilidade perante a lei, isso tudo faz parte do processo de controle, de acompanhamento e de monitoramento, do funcionamento adequado dessa atividade. Depois, eu vou passar. Não, não. A gente, assim... Deixa ele explanar, senão a gente vira debate e não acaba. E, assim, qualquer dúvida, enfim, a gente, de qualquer maneira, todos têm o nosso endereço, quer dizer, qualquer conversa que se faça necessária, a gente está lá no INEA, a gente só pede que as pessoas entrem em contato previamente, o Flávio sabe lá o caminho, enfim. em relação à questão veterinária, do veterinário, eu vou só solicitar que o Austin aqui, que é o nosso veterinário da equipe, faça uma pequena colocação em relação ao responsável técnico. Termina você, depois eu vou passar para o Austin. Então, está ok. O artigo 11, ele fala da... Supressão dos incisos 4 e 5 do parágrafo 2º do artigo 32, que fala a existência de relações de parceriformes adulteradas, existência de anilhas com diâmetros incompatíveis com o TAPS da AVE, em desacordo com as especificações contidas na relação de parceriformes. Da mesma forma, a supressão dessa responsabilidade administrativa fragiliza o controle das questões sanitárias e a ocorrência de irregularidades. Então, a gente entende que não cabe a supressão desses dois incisos, porque eles deixam de forma bem clara, até para orientar, e foi questionado aqui, a atuação de alguns agentes do IBAMA, a gente não vai se posicionar, isso deve ser requerido, essa manifestação junto ao órgão ambiental. o que for competência e for atinente aos analistas do INEA, o INEA se posiciona mediante consulta, assim como a atuação da polícia ambiental, também deve ser requerido esclarecimento, caso de dúvida, ao comando de polícia ambiental ou a equipe da delegacia de proteção ao meio ambiente. O INEA responde pela atuação dos profissionais vinculados à instituição. Os demais, com base na lei, as interpretações são diversas, eles podem ter uma interpretação distinta, que vai resultar num modo de operando distinto do nosso. Então, a gente pode se posicionar em relação à nossa forma de avaliar, enfim, de atuar na fiscalização, na verificação do cumprimento do que está na licença mental, do que está na legislação, etc. Tem mais uma outra? Não. Agora eu vou entrar em alguns, vou só citar rapidamente alguns pontos que foram colocados aqui, em relação à sessão, o Orlando foi o primeiro a falar, ele falou, colocou a questão da sessão de aves de comerciais para amadores visando a reprodução, enfim, melhoria de plantel e tal, e o Tales colocou, se eu não me engano, a dificuldade de controle, isso iria interferir não só para você identificar a origem daqueles animais, enfim, então a gente também entende de que não cabe esse tipo de, pelo menos na atualidade, nesse momento que a gente está hoje, com as ferramentas que a gente tem para controlar e para acompanhar o funcionamento da atividade, a gente não tem mecanismos para ter um controle efetivo desse tipo de operação. Foi colocado pelo Tales a questão da divisão da arrecadação e eventual destino, destinação de recursos aos CETAS e tal, isso já foi, essa solicitação já foi encaminhada internamente no INEA para que seja promovida uma distribuição visando o que? Fortalecer, estruturar o gerenciamento da atividade e, entre elas, está previsto, sim, o repasse para o IBAMA de parte da arrecadação, porque hoje o centro de triagem que é a única estrutura regular que pode receber animais oriundos de apreensão é o CETAS. O CRAES não pode, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, assim como os demais empreendimentos regulares nos termos da instituição normativa IBAMA 07-2015, não podem receber animais oriundos de ações de fiscalização. Então, a nossa proposta é exatamente que parte dessa arrecadação seja destinada aos CETAS do IBAMA, seja repassada ao órgão federal para o quê? Para que ele possa se estruturar, tenha recursos para alimentação, medicação, enfim, alguns outros tratos e o Estado possa continuar, assim como os municípios o fazem, usufruindo dessa estrutura, enfim, que deve ser melhorada e tal. Então, esse é só um destaque em relação, quer dizer, Otálios, a gente tem uma previsão, uma proposta de aplicação desse recurso para melhorar a gestão da atividade aqui no Estado. questionamento sobre regularidade seria a questão do entendimento que foi colocado, eu anotei aqui, de que num plantel, por exemplo, de 100 animais foram identificadas três aves irregulares e a autuação é emitida como se os 100 animais estivessem irregulares. e aí o artigo 36 da 6908 ele trata claramente disso, quer dizer, ele promove a suspensão do criador naquele momento, ele promove a apreensão daquelas aves irregulares e ele promove essa suspensão, enfim, até que seja decidido e aí cabe ao responsável pelos animais questionar e entrar com recurso alegando e justificando por que da aposta aqueles animais até que isso seja esclarecido o sistema dele fica bloqueado para operações em esclarecido o sistema é desbloqueado e se couber uma autuação uma multa, enfim, isso vai ser encaminhado de outra forma exclusivamente em relação às aves que estiverem irregulares. Nós temos uma orientação isso foi passado para o comando de polícia ambiental numa reunião que nós tivemos em 2015, enfim, porque o próprio Cetas reclamava do seguinte a polícia muitas vezes chegava lá e encontrava uma situação dessa prendia todos os animais e aí todos os animais regulares eram encaminhados para o Cetas ou seja, sobrecarregava o trabalho lá que já tem uma estrutura limitada esses animais incomprovada a sua regularidade retornavam muitas vezes aos criadores aos responsáveis mas eles tinham estado enfim, numa condição que muitas vezes inclusive se perdiam animais então a orientação nossa foi aprender exclusivamente o que estiver irregular e o próprio Cetas meses depois baixou uma enfim, distribuiu um ofício circular o INE recebeu também dizendo que aves anilhadas não seriam recebidas pelo Cetas exatamente para reduzir ou para evitar esse tipo de ocorrência então assim foi feito um esforço para aprimorar e reduzir porque realmente é um contrassenso se você está regular então me pune no que eu estiver irregular mas eu não preciso ser limitado integralmente enfim e aí eu folheando aqui eu me lembrei que eu tinha visto na lei está no artigo 36 se não me engano orienta esse procedimento de apreensão uma outra questão de autuação o INEA ele só autua com base na 3467 é uma atuação puramente administrativa a gente não tem competência para atuar com base na 9605 agora dependendo da situação principalmente se houver maus tratos ou tiver relacionado a tráfego comércio ilegal o INEA ele tem por competência por responsabilidade fazer o encaminhamento disso a delegacia de buliça para que seja lavrado enfim feita a apreensão e tomadas as providências adequadas com base no código penal enfim aí são outras independente da sanção administrativa então quer dizer foi comentado alguém que o INEA parece que teria autuado com base em uma outra lei só para reforçar o INEA autua exclusivamente com base na 3467 que é a sanção administrativa que é o que lhe compete trabalhar em cima dessa legislação exclusiva estadual é de 2000 e para ela é citada enfim tem alguma tem só uma outra questão aqui sobre a que já foi comentado lá atrás sobre a capacidade de fiscalização do Estado isso foi o Orlando Salgado que comentou a responsabilidade não é exclusiva do INEA a responsabilidade é do IBAMA dos órgãos municipais da polícia florestal da polícia federal da polícia civil enfim de todos os órgãos então assim o INEA tem sim uma atuação limitada uma estrutura limitada para atuar na fiscalização isso é público notório enfim por isso que nós temos que avançar cada vez mais o que nas ferramentas de controle monitoramento e acompanhamento porque não tem cabimento enfim você tem um esforço braçal muito grande se você com tecnologia hoje em dia com algumas ferramentas você consegue ter um entendimento corrigir fazer corrigir os eventuais equívocos enfim de maneira você aumenta a eficácia da gestão da atividade então é por isso que existe o sistema por isso que existe o responsável técnico e por isso que existe a sociedade civil organizada então eu preciso enfim que a gente todos esses elementos compõem o controle dessa atividade no estado do Rio de Janeiro então assim independente da logística limitada do INEA até porque a gente tem inúmeras outras atribuições enfim e obviamente que isso não é justificativa é apenas um esclarecimento quer dizer é importante que haja esse engajamento da sociedade civil haja para que um profissional um biólogo um engenheiro um veterinário enfim ele assume a responsabilidade técnica porque ele tem um compromisso ele estudou para aquilo ele não foi obrigado ele foi por vontade própria ele está prestando aquele serviço por vontade própria não por imposição então ele tem o dever de cumprir aquilo nos termos da lei enfim independente da questão ética que a gente não vai nem entrar nesse mérito porque isso para mim é nato você tem que andar contigo e não pode ser colocado como qualidade isso é faz parte do eu costumo dizer que faz parte do metabolismo eu dependo disso para poder viver manter meu organismo funcionando então assim é preciso que haja o engajamento desses atores todos para que a gente possa ter uma melhoria enfim na gestão da atividade então só complementando finalizando quer dizer a gente está o INEA enfim está sempre de portas abertas à disposição que não puder ser esclarecido aqui enfim poderá ser discutido o Flávio é freguês cliente enfim o Flávio está todo quando ele fica incomodado ele bate lá na porta enfim é porque o deputado pediu que nós não entrássemos em debate só para me responder se alguma vez houve as reuniões que você está citando se houve alguma ofensa alguma intriga entre a gente não aliás foi bom você lembrar você colocou que está na minha gaveta uma minuta de resolução sobre criação comercial não está na minha gaveta esse documento foi discutido nós tivemos durante mais de 12 meses discussões com o INEA o IBAMA e o Sembibio enfim a representação dos criadores e essa minuta de resolução ela está foi encaminhada à procuradoria do INEA enfim ela precisou sofrer uma foi encaminhada para onde? ela está na procuradoria do INEA e a gente fez uma apresentação e depois eu posso atualizar o senhor porque na verdade o senhor estava na reunião nós tivemos uma nós fomos demandados inicialmente com a presença do com a interferência do deputado Luiz Paulo o termo gaveta é só para não tranquilo enfim para construir uma resolução de criadores comerciais no estado do Rio de Janeiro e na verdade existem diversas outras atividades que mantém fauna silvestre em cativeiro então a nossa proposta e foi acatada por todos na ocasião agora é um assunto complexo então demanda a nossa proposta foi de construir uma resolução do INEA um regulamento interno que contemplasse todas as categorias até porque muitas coisas são comuns a diversas categorias então a gente iria propor uma resolução estadual do INEA para poder começar a trabalhar isso enfim a regulamentação e o funcionamento desse empreendimento que vem sendo passado para o estado e com o tempo aprimorando da mesma forma que eu falei em relação aos espaços no momento que a gente aprimorasse isso e assim tivesse muito pouca coisa para ajustar ou pequenos detalhes operacionais aí enfim a gente iria enfim pensar em isso se transformar em uma lei assim é a lei que vai tratar o que? de fauna silvestre nativa exótica no estado do Rio de Janeiro mas para evitar a gente ter que implementar uma lei ter que corrigir muita coisa enfim e na ocasião o deputado Luiz Paulo entendeu enfim a nossa argumentação e todos concordaram enfim agora é um processo complicado que envolve uma série de outras normas que nós somos obrigados a nos adequar então Flávio não está na gaveta ela foi encaminhada a análise da diretoria do INEA foi solicitado que retornasse a procuradoria para alguns poucos esclarecimentos e uma revisão de procedimento operacional de nome de autorização que não tem decreto enfim está nessa fase então assim que tiver finalizado enfim a gente vai retornar e vai dar ciência a todos do que vai ser apresentado obrigado Lardosa queria passar agora para o doutor Washington por favor também do INEA boa tarde a todos sobre a questão da responsabilidade técnica que nesse projeto de lei no artigo 8º suprime o papel do responsável técnico bom por analogia é você tirar de um laboratório o farmacêutico como responsável técnico porque o veterinário cabe a ele a prevenir a disseminação de qualquer doença que possa ocorrer naquele local foi dito aqui que numa roda pode chegar aí até 100 a 120 aves são várias rodas num torneio digamos que 5 rodas então vai estar presente ali no mínimo 500 aves basta uma está doente que aquele ponto onde vai convergir todas essas aves e aí uma doente depois vai ter a divergência a disseminação de uma ave doente o comentário ali da influência viária vou dar só um exemplo basta um criador da restinga de marambaia que é um ponto onde tem aves migratórias que nenhum governo tem governança sobre a migração de uma ave migratória vai sair da América do Norte que bom né que bom graças a Deus que saia da América do Norte venha para o Brasil só vou citar um ponto restinga de marambaia e aí essa ave entra em contato com um parceriforme que aí vem num torneio e aí onde está reunido 500 pássaros que depois desses 500 pássaros cada um vai para o seu quintal aí é um ponto de disseminação de doença e daí a importância da GTA a guia de trânsito animal é o veterinário presente no torneio ele vai emitir o documento que o animal está saindo do torneio realizado no ponto A está voltando para o seu criadouro se acontecer algum problema na questão sanitária a GTA serve de ponto de rastrabilidade nós vamos chegar até o veterinário porque não temos pernas para participar de todos os torneios daí a importância do veterinário na cofiscalização vamos chegar até o veterinário e quais foram os GTAs emitidos no dia tal que teve o problema ele vai apresentar e daí a gente vai saber qual foi o ponto que foi distribuído todos os animais que participou daquele torneio que pode ter tido algum problema com uma enfermidade isso influência viária pode ter coxidiose várias outras doenças que vocês criadores conhecem muito bem e que é capaz de trazer problema para quem faz o controle do seu plantel tudo bem mas o problema é quem não controla o plantel e daí também a importância de não participar aves capturadas direto na natureza o representante legal tem por competência o controle somente de aves legais e uma vez que entra uma ave ilegal se é difícil de controlar as enfermidades já de um plantel controlado legal imagine de uma ave vinda da natureza que você não conhece a microbiota e aí realmente um ponto maior da disseminação da doença e uma outra questão que foi abordada aqui sobre o poder potencial de canto da ave que poderia ser fornecido para um criador comercial bom o que eu vou falar não é fruto do meu trabalho isso é foi publicado num livro num capítulo de um livro tratado de tratado de animais selvagens essa foi uma publicação feita por pesquisadores brasileiros foi o primeiro livro sobre animais selvagens por pesquisadores brasileiros então não é uma informação da Europa ou dos Estados Unidos é do Brasil o canto ele não é uma característica genética não é uma característica passada de pai para filho daí a gente não entende o porquê da valoração de um animal no torneio porque ele é campeão e os seus filhos serão também todos bons cantores isso não procede por quê? tem aqui o termo que foi comentado do encantado você compra um pássaro e aí o treinamento dado é o que vai fazer o pássaro ser campeão não é a característica genética separar animais para criador comercial pelo caso do canto soltar animais por causa do canto não é uma característica isso é um comportamento que o animal adquire ao longo do tempo é como dialeto sotaques que tem o sotaque carioca sotaque paulista paulistano o pássaro procede a mesma coisa como tem o canto do paracambi do curió são dialetos e isso não é levado muito em consideração o bem-estar animal tanto é que nós temos aqui no artigo 25 da lei 6.908 a regulamentação do uso de cabine de isolamento acústico e de equipamento sonoro contínuo de alta densidade se fosse uma característica genética o pássaro não precisaria ficar dentro de um cubículo música saturada direto todo dia dia e noite para que o animal adquirisse aquele canto para ele ir para um torneio não é levado em consideração o bem-estar animal do animal se fosse algo como surgiu o projeto do CISPAIS em 2000 que era para reunir pessoas que apreciassem o canto do pássaro a coisa não chegaria a tal ponto como é hoje que a gente acompanha vários problemas na questão da fiscalização falsificações de anilhas tudo pela questão da valoração dada no pássaro em torneios é uma coisa que tem que ser levada em consideração até que ponto é válido todo esse processo que está sendo levado está sendo conduzido a genética do animal sendo alterada por uma questão que naturalmente não é dele só esses dois assuntos que eu tinha para abordar obrigado Washington o Orlando o importante que foi o RT que houve um bom entendimento isso é importante ser legal aqui em palco nós não estamos tirando a responsabilidade do veterinário nós estamos tirando o crime que ele está sujeito é isso que vocês não entenderam o veterinário pode ser responsabilizado uma relação alterada pelo amor de Deus falsifica o dinheiro uma relação vai fazer muito mais fácil de ser falsificada o veterinário refumido por isso isso aí é contra a qualidade do veterinário e é responsável pela saúde do animal não pelo documento pelo documento olha só fica suprimido o inciso segundo e os parágrafos segundo e terceiro do artigo 30 da lei 6.908 vamos lá para o artigo terceiro da lei 6.908 a autorização somente será válida se acompanhada do responsável técnico RT você está tirando o RT mas no artigo 32 foi suprimido a responsabilidade do veterinário ele não vai ser responsabilizado por alívio do veterinário porque não é competência dele ele é veterinário a saúde animal o alívio do veterinário bom mas não é o que está escrito vale o que está escrito não artigo 8 olha só olha só eu estou ouvindo tudo nós não queremos tirar a responsabilidade técnica do veterinário se esta compreensão está havendo será corrigida não porque quem sabe cuidar da saúde do animal é o veterinário o que a gente estava querendo é que o veterinário não fosse criminalizado por uma adulteração de anilha que não é a especialidade dele exatamente isso eu queria ouvir agora o deputado Osório porque até agora não estou dando nenhuma opinião só estou ouvindo para poder absorver bom boa tarde a todos boa tarde deputado Luiz Paulo deputado Otávio Leite boa tarde a todos os presentes e a representação do INEA eu me faço presença nessa audiência pública como membro efetivo da comissão de tributação que ora realiza essa reunião sempre atendendo as convocações do meu presidente nessa comissão deputado Luiz Paulo e também por interesse no tema eu queria dizer a vocês e digo com absoluta franqueza que ter o deputado Luiz Paulo propondo esse projeto de alteração da lei que nós estamos tratando aqui é para esse setor o melhor embaixador que vocês poderiam ter pela seriedade do deputado Luiz Paulo e pela respeitabilidade que ele tem na casa vocês podem ter certeza que qualquer projeto de lei que chega ao plenário assinado pelo deputado Luiz Paulo ele tem uma atenção especial por parte dos parlamentares pela experiência e pela história que o deputado Luiz Paulo construiu na vida pública e também aqui no parlamento fluminense então gostaria de dizer aos senhores que a propositura dessa lei pelo deputado Luiz Paulo ela por si só já ajuda a avaliação e a tramitação da matéria pelos demais parlamentares eu queria também eu vim aqui também a essa reunião na condição de presidente da comissão especial de defesa dos animais que foi instalada nessa casa e vai ter o início dos seus trabalhos na próxima semana e obviamente que esse tema é um tema de extrema importância para nós eu fiquei satisfeito de ouvir aqui de todos os oradores a total repulsa a qualquer crime cometido na área ambiental principalmente levando em consideração que estamos tratando de animais silvestres da fauna brasileira alguns deles com risco de extinção e esse assunto é extremamente delicado e deve ser tratado com grande responsabilidade por isso qualquer legislação que trate desse tema precisa ser amplamente discutida e esse o benefício dessa audiência pública e por isso a importância da presença e participação de todos os senhores para que se possa enfim compreender as posições e se formar um juízo de valor esse tema é um tema que interessa grandes setores da sociedade e obviamente que num país como o nosso que já sofreu tanto nessa questão do dano que foi feito a sua fora e fauna ao longo dos anos que nós temos que ter uma redobrada atenção e muita responsabilidade na tratativa desse tema e é muito importante que nós estamos vendo aqui enfim pessoas que têm essa consciência e estão cientes dessa responsabilidade muito se falou aqui de associativismo e de federações eu gostaria de tecer alguns comentários com relação a isso e é importante quando há sempre quando existe um coletivo é muito bom que seja formado um grupo para que se faça representação desse ou de qualquer outro tema eu vejo isso de maneira muito importante é importante que aqueles que representam os demais tenham clareza nas suas responsabilidades para que essa associação possa ser a mais bem sucedida possível por isso eu aqui gostaria de colocar que vou analisar o tema com bastante cuidado vou levar esse tema à discussão dos meus pares e obviamente que ouvi também com muita atenção o que teve a dizer aqui o INEA com relação a federação especificamente foi dito aqui pelo Paul Bell foi feita uma referência à parte esportiva eu militei muitos anos no esporte fui membro eleito do Comitê Olímpico Brasileiro conheço muito bem com profundidade da organização esportiva no Brasil e no mundo no âmbito esportivo você tem liberdade de associação não existe proibição de associação nem de criação de ligas pela legislação brasileira em nenhuma hipótese o que você tem é o regramento internacional dos esportes de competição você tem uma federação internacional vamos dar um exemplo aqui para nós o mais comum que é do futebol que é a FIFA a FIFA tem em cada um dos países um único representante reconhecido para você disputar as competições internacionais da FIFA você automaticamente tem que passar e ser sancionado pela federação no caso a Confederação Brasileira de Futebol então você tem uma obrigatoriedade de seguir uma linha de associação internacional mas nada impede que nós tenhamos um campeonato como nós temos em Jacarepaguá disputado todos os anos fora da federação fora da confederação que cidadãos se organizam um campeonato de futebol de Vardes ou de qualquer local para agora um time de Jacarepaguá não pode representar o Brasil na Copa do Mundo porque necessariamente pela filiação internacional tem que ser a seleção brasileira de futebol enfim enviada pela Confederação Brasileira de Futebol então não existe no esporte nenhuma limitação nenhum regramento tem que ter apenas uma única exclusiva o que tem é a associação internacional para você participar das competições internacionais eu participei durante muitos anos da minha vida de associações e acredito no associativismo acredito no associativismo fiz parte de associações empresariais e de outras associações eu acho e vejo com preocupação isso é uma coisa que eu acho que nós temos que debater aqui colocar na legislação uma única entidade uma federação isso me preocupa acho que a federação ela deve se tornar legítima pelo entendimento dos senhores e eu acho que é bom que haja uma federação que organiza os processos num determinado estado mas isso na minha opinião não deveria ser um objeto legal de exigência legal e sim um conjunto um consenso entre todos os clubes e todos aqueles que militam naquela determinada atividade mas eu acho positivo a organização e federação e o presidente próprio colocou aqui muito bem se você não tem organização você tem muito mais dificuldade de ser ouvido se você tem organização e se você está organizado numa entidade a sua representatividade faz-se ouvir de maneira mais efetiva e avanços são conquistados de maneira mais efetiva agora existe a necessidade de haver esse entendimento entre os membros de uma determinada comunidade ou determinada área de interesse eu também vejo com um pouco de preocupação a proposta que foi feita de parte da taxa ser destinada ao financiamento de uma entidade associativa privada vejo isso como uma preocupação acho que qualquer associação deva ser financiada pelos seus próprios membros isso não pode você não pode botar dinheiro público pois é além da questão legal isso foi dito aqui foi feita uma colocação nesse ponto acho que não é cabível e eu acho que qualquer entidade deve ser suportada por aqueles enfim que defendem a sua defendem a causa estão dispostos voluntariamente a contribuir com uma determinada causa eu queria queria também fazer menção ao que eu ouvi aqui do INEA acho que temos algumas manifestações importantes colocadas pelo INEA que devem ser levadas em consideração e dizer a cada um de vocês que enfim eu compreendo perfeitamente qualquer atividade que se faz com paixão e com amor deve ser respeitada se ela está dentro da lei e eu acho que esse processo que vocês vivenciaram nos últimos anos foi um processo muito importante porque é uma área que teve várias contradições no passado como foi dito aqui já foi estigmatizada com o trabalho responsável daqueles que estão cientes da sua responsabilidade da condução desse processo pode sim avançar é importante que esse avanço se dê dentro do regramento legal e é isso que nós estamos discutindo aqui então queria parabenizar o deputado Luiz Paulo pela pela proposição da reunião dizer que eu vou participar desse debate com todo o interesse em conversa com o deputado Luiz Paulo que é o proponente da ação para tentar contribuir com a melhoria e aprimoração desse projeto e desde já me colocar à disposição e ao meu gabinete para qualquer tipo de interlocução que os senhores venham necessários e também em qualquer outra questão que haja com relação a animais como se você cria um animal é porque você é apaixonado por ele e se você é apaixonado por ele você também tem um interesse em protegê-lo e obviamente que vocês se tiverem qualquer outra questão a tratar eu estou aberto para que a gente possa discutir sempre na linha do interesse da defesa dos animais que eu acho que é um interesse comum que deve nos unir todos aqui nessa reunião obrigado deputado Luiz Paulo obrigado Osório queria passar agora para a lava ao deputado federal Otávio Leite excelente essa iniciativa deputado Luiz Paulo de propor um debate mais detalhado sobre um projeto que visa corrigir atualizar modernizar um ponto alguns pontos de uma lei já em vigor lei essa como aqui sustentou importantíssima vanguarda no Brasil e que estabelece um paradigma estabelece um norte para os criadores amadores do Rio de Janeiro eu observo nas conversas todas que temos por lá que sempre o Rio de Janeiro é reconhecido como quem saiu na frente nesse processo que cuida de um tema extremamente delicado eu confesso a vocês que mesmo com muitos assuntos abraço várias bandeiras temas os mais diferenciados mas este é em si um dos mais complexos muito complexo quem imagina qualquer leigo que supõe que ter uma ave é algo fácil não é algo dificílimo é um sistema super regulado super regulado muito incompreendido muitas vezes mas ao mesmo tempo uma atividade que requer muita responsabilidade por isso eu respeito muito o esforço dos clubes das lideranças que de maneira obsessiva buscam fazer com que quem é passareiro tem que andar de acordo com a lei tem que estar de acordo com os espaços tem que ter as anilhas adequadas tem que ter a guia tem que ter tudo o que for necessário para mostrar que está absolutamente rigorosamente dentro das regras do país muito importante porque há muitas como eu disse incompreensões relativo a atividade eu já venho no histórico de lutas ao lado de vocês não é de hoje lá se vão alguns anos quantas não foram as iniciativas nossas junto ao IBAMA seja nossa superintendência seja ao nível de Brasília lutas grandes eu me lembro uma vez que simplesmente como uma iniciativa bloqueadora da atividade não se licitavam mais anilhas no Brasil e aí conseguimos montar uma frente parlamentar depois de ano mais ou menos ali pelejando perseverando se conseguiu esse mecanismo que era o mais adequado da anilha poder ser entregue em casa e por aí vai isso aí foi um avanço muito importante cadastros novos freados que não podiam ser mais inseridos quantas vezes o sistema parou parou melou a brincadeira como se fosse tínhamos que ir lá para tentar superar o problema e por aí vai enfim até o advento da lei complementar 140 que impôs aos estados e a cooperação com o IBAMA para descentralizar o processo e foi nessa esteira que eu tive a felicidade de encontrar também para mais esse tema o meu parceiro Luiz Paulo que tomou iniciativa dessa legislação que nós estamos discutindo que essa altura já requer algumas possibilidades de alteração eu acho o seguinte nós precisamos prosseguir nessa linha de ousadia de ousadia nós precisamos corrigir a operação do CISPAIS junto ao INEA o CISPAIS aliás eu como deputado federal coloquei algumas vezes emendas no IBAMA para poder ter melhor condições de sistemas mais modernos serem oferecidos teve emendas emendas em relação ao CETA para poder modernizar o CETA e por aí vai eu nunca verbalizei isso em público mas me permitam tem uma emenda que eu já tentei durante quatro anos seja no IBAMA depois foi para Chico Mendes mas agora quase que a fórceps nós estamos botando para executar que é uma de reintrodução de aves na natureza cujo primeiro piloto vai ser no Parque Nacional da Tijuca com Trincaferro e isso ainda ontem eu estava tratando junto com o ICMBio e etc isso tudo dentro de uma preocupação que eu extraí sempre do meu convívio com vocês na busca de identificar o que é o adequado de se lutar para corrigir distorções para que se avançar no processo é óbvio qualquer um que está aqui tem plena consciência da importância de se preservar espécies então qualquer um que está aqui teria total predisposição para doar também aves para um programa dessa natureza então essa compreensão tem que ter no INEA tem que ter no IBAMA porque são pessoas que querem estar como eu disse anteriormente dentro da lei daí a necessidade da gente fortalecer as instituições como aqui se apontou clubes federação são indispensáveis nesse processo para que as incompreensões cada vez mais diminuam para que as lutas sejam melhor travadas enfim e com mais chances de conquistas de vitórias fundamental então eu penso que o ponto assim cardeal assim que a gente poderia tratar como o avanço fundamental que a gente precisa hoje no Rio de Janeiro é fortalecimento dos clubes e da federação sei se o texto legal uma imposição direta uma federação tem que passar pela federação etc ou alguma coisa que possa estabelecer um convênio coisa do gênero mas o estado do Rio de Janeiro o estado ente público não pode prescindir não pode deixar de ter a colaboração dos clubes e da federação nas funções que tem que executar de preservação de respeito às normas e por aí vai isso é básico isso é básico então eu queria apontar nessa direção e também eu queria dizer o seguinte nós estamos numa fase difícil do Rio de Janeiro essa contribuição através de taxas etc é algo justo é algo justo é óbvio que a taxa não pode ao fim e acaba voltar com uma transferência direta como apontou o deputado Osório o deputado Luiz Paulo também apontou para uma instituição mas para a finalidade que atua o coletivo pode e deve eu inclusive solicitei ao secretário de fazenda uma informação mais detalhada e precisa de quanto foi a arrecadação no ano passado a arrecadação da licença anual de 117 reais que não é pouca quanto foi isso isso tinha que estar nas mãos do INEA diretamente nas mãos do INEA para facilitar o atendimento não tem cabimento prosseguir uma demora de quatro meses para se ter uma presença numa repartição para ter a homologação daquele que quer ser criador está errado como também eu acho que nós temos que usar na direção do criador poder comercializar diretamente é óbvio tudo dentro de leis dentro de regras mas por que não e isso significar também possibilidade de mais arrecadação com uma transferência a ser estipulada um valor de taxa de taxação eu acho que tem que ser tratado dessa maneira então nós estamos inclusive ao nível de Brasília tentando avançar nessas direções de modo deputado Luiz Paulo que cabe muito bem essa audiência pública para que a gente fortaleça ganhe musculatura na discussão direta sobre o tema e quando a gente fala de criadores amadores são quantos no Brasil são 350 mil no Rio de Janeiro uns 30 35 mil é esse o número em geral até 20 aves quantos são 92% dados tuibama 92% os criadores no Brasil tem até 20 aves vamos até 40 aves juntou tudo 98% no Brasil então os grandes mesmo são muito poucos são muito poucos no geral são as pessoas que gostam de conviver com um hobby aqui se fala com a tradição vocês sabem que eu abracei essa causa em respeito a meu avô por quem eu fui criado que tinha em seu apartamento Copacabana 25 aves Galo Campena Azulão Sabiá Coleiro Curió Bicudo e tinha lá um e aquilo eu convivi durante a minha infância bastante e a certa altura eu me vi como homem público na direção de conversar e entender um pouco mais o que se passa em relação aos passareiros eu cheguei à conclusão que eu devia essa homenagem ao meu avô e portanto me dedico e procuro me dedicar a essa causa que é complexa para chuchu Luiz Paulo falou de um ano estudando ali para tentar entender quando vou numa roda ou outro canto tem sempre uma novidade tem sempre uma novidade enfim tenho o maior respeito pelas pessoas que levam a sério essa atividade porque se não levar a sério também não pode ter o nosso apoio não terá o nosso apoio nem jamais terá enfim a nossa compreensão essa é uma questão básica ainda mais nessa etapa que o Brasil está sendo chacoalhado de tudo que é maneira que hoje em dia vivemos o tempo da transparência total eu diria da hipertransparência total não é dado mais a ninguém sair escondendo sair de maneira oblíqua derrapando para lá e para cá de jeitinho aqui de jeitinho acolá chega nós temos que apontar para frente então a correção da regra hoje do Estado ela se faz necessário para modernizar ouvindo todos tem detalhes a posteriori que o Luiz Paulo vai ter que tratar com outras bancadas é um tema que já está mais visível o deputado Osório inclusive para poder nós chegarmos a um denominador comum que pode significar avanços mas eu acho que a gente tem que fazer e aí eu me dirijo ao INEA fazer com que cada vez o INEA tenha a plenitude da operação dos cispais a plenitude porque não adianta a gente ter na lei a possibilidade de 50, 50, 100 e no entanto os cispais continuar 35, 35, 100 isso não dá a gente tem que corrigir essa questão então é preciso trabalhar nessa perspectiva de fortalecer aquilo que é fundamental que reúne todos vocês são os clubes locais os clubes locais força aos clubes locais e força à federação dentro de uma transparência de uma preocupação sempre de contribuir de fortalecer porque toda hora precisa a cada instante precisa como eu disse é um setor super regulado detalhadamente regulado complexo e se não tiver gente dedicada a isso não vai então eu queria portanto com essas palavras deputado Luiz Paulo cumprimentá-la você deputado Osório aos presentes em geral na perspectiva de que a gente tem que tratar do tema não tem que esconder colocar a mesa e procurar fazer com que o estado do Rio de Janeiro que tem sido vanguarda cada vez mais se aprimore no tratamento daquilo que é de direito de todos que amam o canto dos pássaros poderem usufruir dessa prerrogativa e terem suas aves de maneira legal correta e por aí vai então com essas palavras eu queria dizer da minha satisfação de rever muitos amigos e de estar aqui ao lado de vocês muito obrigado bom obrigado deputado Otávio Leite primeiro eu queria parabenizar os senhores participantes pela maneira correta e civilizada que participaram do evento eu participo de muitas audiências públicas essa foi uma das mais orgânicas que eu participei porque muitas vezes as audiências públicas se caracterizam por meros discursos políticos sem propostas concretas e aí também não se chega a denominador algum eu acho que todos que usaram da palavra hoje eu procurei anotar falar de todos trouxeram alguma contribuição temática então queria primeiro homenagear aos senhores dizer também na mesma linha do deputado Otávio Leite que eu admiro profundamente o criador por quê? porque a relação que o homem passa a ter com o animal é uma relação muito forte e muito emotiva e aquilo vira uma paixão eu quando vou a um clube ver uma competição eu verifico que os rostos que estão lá e eu vou aleatoriamente são praticamente os mesmos e de sete da manhã pelo menos até meio dia e mais o transporte para casa todos os domingos eu acredito e a maioria aqui é homem só tem três damas que os senhores não dão essa dedicação nem as suas respectivas mulheres eu fico abismado porque é de uma fidelidade de uma fidelidade absoluta o pássaro ali é algo como fosse assim um evento mais importante que aquele cidadão tem no seu dia de domingo e para chegar aquele domingo tiveram todos os dias da semana que aquele animal foi criado e Osório eu estou falando disso com muita sinceridade porque eu nunca tive um pássaro na vida nem vou tê-lo mas eu tive uma cadela durante 13 anos quando ela morreu parecia que eu perdi um dos entes mais queridos eu mesmo não me reconheci porque você se relaciona com o animal e o animal te dá tudo de graça e não te contesta ainda mais não te contesta e o pássaro ainda canta para você então eu reconheço isso e verifico para muitas dessas pessoas e não são poucas para uns são 50 mil outros são 35 mil aquelas rodas é como fosse um pedaço das suas vidas é algo muito importante é talvez eu como um flamenguista doente se eu não vejo o jogo do flamengo para mim parece que eu faltei com compromisso estava meu dispor e eu não fui ver então eu entendo profundamente essa paixão o Otávio e o Rosário também como eu nós já vivemos aqui o estado do Rio de Janeiro promovendo legislações para regulamentar o transporte alternativo olha você sair do irregular para o regular é dificílimo dificílimo talvez foi um dos eventos mais difíceis que eu tenha participado e que até hoje não está resolvido então essa característica é diferente não dá para você comparar a roda de pássaros clubes de pássaros com o clube de futebol não tem nada a ver uma coisa com a outra eu quando jovem eu já tive um time de futebol de salão e outro time de futebol de campo sabe o que que precisou eu criar o clube dar nome ter os jogadores e disputar qualquer torneio não precisava médico veterinário exame médico nada mas não era federado clube de futebol é outra história se eu quisesse eu montava um time telefonar lá para o Choquinho que tem um time aí aluga o campo vamos lá jogar ver quem é melhor quem tem os melhores jogadores é uma comparação que não não cabe né pássaro e e futebol eu disse aqui quando iniciei para ser bastante claro que eu tenho um sonho o meu sonho é que o criador não comercial eu concordo com quem deu o título amador não comercial ele não tenha limite para criar pássaros pô que diabo na época que a gente vive que a limitação vem de um sistema de informática me desculpe sistema de informática a gente muda da noite para o dia pô os sistemas de informática são feitos para nós servir e não para a gente servir os sistemas de informática se não inverteu toda a ordem de valores inverteu toda a ordem de valores para mim não teria limite o cidadão que teria opção eu não quero mais ser não comercial agora eu quero ser comercial aí vai ter outra regra para ele inclusive recolher o ICMS como cabe porque está vendendo um produto como o outro qualquer e o que acontece hoje em poucos momentos mas acontece todos sabem o que acontece um pássaro é vendido pelo criador ou não comercial imaginemos por 50 mil reais no caixa 2 no caixa 2 que é a sonegação fiscal que é crime que é crime que é crime sonegação fiscal caixa 2 porque não tem recibo é uma transação não reconhecida por ninguém e todos sabem que está acontecendo todos os dias inclusive o INEA e o IBAMA e nós também e até tanto sabemos estamos aqui falando às vezes eu vou a uma competição como e tem assim uma surpresa foi vendido um trincaferro que vai tirar filhote viu veterinário por 300 mil reais eu ouvi isso se foi mesmo eu não sei porque eu não presenciei mas para ser reprodutor 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 por dia de consequência a tese que o senhor levanta é polêmica eu tenho lá minha compreensão que difere da sua mas isso está acontecendo eu para mim eu achei estranho porque eu já vi passo a ser negociado porque ele é um vencedor de competição agora para ser reprodutor para mim já foi algo inusitado inusitado né então por que que eu acho que não devia ter limite porque eu acho que a informática não tem que nos limitar e se eu quero exatamente como o Otávio falou aqui reintroduzir pássaros na natureza quanto mais pássaros da educação de espécie existir melhor até porque também pela lei de oferta e procura cai o preço de mercado né e se cai o preço de mercado diminui a captura essa que é a lógica então quando o Ibama define só pode 30 ele está facilitando a captura porque esta lei ninguém pode contrariar que é a lei de mercado né um sistema capitalista que é o nosso tudo está sujeito para a lei de mercado se você tem uma demanda curtinha o preço vai para o céu se você aumenta a demanda o preço cai né então eu não me subordino a essa história de sistema se esse sistema só pode limitar 35 joga o sistema fora bom segunda questão e o nosso advogado levantou né a constituição claro eu também sou membro da comissão de constituição e justiça o artigo primeiro da constituição diz que nós somos a república federativa do brasil é o artigo primeiro na prática no mundo real nós somos a república unitária do brasil porque os estados se subordinam as decisões da união se perguntar ao deputado federal otário leite talvez o que ele mais ouça lá no congresso nacional e o osório também sabe disso é rediscutir o pacto federativo se nós somos uma unidade da federação a constituição diz que nós podemos concorrentemente legislar sobre meio ambiente está escrito na constituição e o que nós estamos fazendo numa área conservacionista é legislar sobre meio ambiente perfeitamente cobertos pela constituição não somos obrigados a estar subjulgados aos ditames do ibama eu me lembro da primeira audiência pública aqui largosa e por acaso ou não estava sentado aí no seu lugar no seu lugar não no lugar que passa direito estava sentado aí o Adilson representando o ibama se dependesse daquela reunião do Adilson o projeto de lei tinha que ser cópia fiel da Irene do ibama não porque o ibama porque o ibama porque a iene então nós não temos competência constitucional e a temos é claro que a gente não pode ferir na nossa competência constitucional os ditames de leis complementares de leis nacionais da construção federal etc etc mas a gente tem uma certa liberdade de temas que não são definidos nessas legislações da gente caminhar e até porque na pirâmide de Kelsen instrução normativa não é lei o congresso nacional não aprovou você aprovou ele não não é lei é instrução normativa é a questão específica do criador comercial já há uns três ou quatro meses está comigo essa proposta por que que eu não botei para frente porque foi me dito que o INE iria regulamentar ou por decreto iria mandar um projeto de lei ia fazer não me disseram resolução especificamente eu acho até resolução um instrumento muito frágil muito frágil eu acho que no mínimo uma questão dessa tinha que ser lei ou decreto eu particularmente tinha que ser só lei porque exatamente lei pode fazer isso aqui resolução e decreto é em quatro paredes por mais democrático que você seja chega lá a sua adulta procuradoria muda tudo e toda discussão que você travou cai aqui é mais difícil cair pela temperança e o volume de cabeças que tem agora ao mesmo tempo este documento que é o projeto de lei ele não é o documento da verdade absoluta não tem nesta casa nenhum projeto de lei que não possa ser melhorado e se isso não acontece seguramente foi porque o parlamento não entendeu ou porque foi tocado a velocidade muito grande para não receber melhorias porque os senhores pensem bem 70 deputados e não são só 70 cabeças com as suas respectivas assessorias que ganham para ler tudo o que vem à pauta e informar o deputado se quer modificar ou não a decisão final do deputado mas tem as suas assessorias exatamente para isso e as suas assessorias são amplas porque um deputado no fundo é um especialista em generalidades porque chega projeto de tudo que é área então o resultado dessa audiência pública é o seguinte nós vamos ler com cuidado todas as questões que foram aqui levantadas porque além de anotar está sendo gravado nós vamos ler todas as documentações recebidas ver o que que a gente pode melhorar desse projeto inclusive respeitando também a opinião do INEA e transformar esse conjunto de ideias em emendas ao próprio projeto e aguardar também que os outros parlamentares apresentem suas emendas se ficar uma profusão de emendas muito grande e muito contraditórias isso não vamos decidir agora podemos decidir para uma segunda audiência pública só para o exame das emendas para depois voltar ao plenário então a nossa ideia a ideia básica é preservar clube é preservar federação é preservar a Pobel o criador que não vai à competição é possibilitar ter criação comercial é possibilitar aquele que não quer mais criar como disse aqui o Otávio 20 aves e quer criar 100 ele também tem a opção por ser comercial dar todos os caminhos possíveis porque aí cai essa máscara da hipocrisia o cara é comercial na verdade disfarçado de amador disfarçado de amador e tem uma outra categoria que eu já verifiquei tem uma categoria que nem foi citada tem o passarinheiro que não é criador e não tem registro necessariamente pode ter ou não em clube nenhum mas que adquire um pássaro aqui e ele é um observador o pássaro tem potencial ganha dá duas três competições aí revende para você um intermediário tem esse nome eu não sabia roleiro em cima em cima em cima de tudo de transação é ilegal de transação ilegal que continua a ocorrer é claro que a gente não quer com lei com papel corrigir todas essas coisas mas a gente quer dar dispositivos legais para que esse tipo de atividade possa ter uma fiscalização justa porque é uma atividade conservacionista que a gente quer que continue existir que mesmo com todas essas desavenças já prestou um belíssimo serviço porque se não talvez não tivéssemos trincaferro curio abicudo estou falando só nos três mais característicos não falei nem no culheiro porque eu fiquei surpreso quando comecei a ir as rodas porque ali no engenho de tento onde eu fui criado nos campos de várzea lá de futebol culheiro tinha os quilos na natureza aos quilos muito era um pássaro que não tinha nem valor comercial quem é mais antigo como eu sabe disso quando eu vi que culheiro também hoje as pessoas comercializam por valores inimagináveis eu tomei eu fiquei surpreso e ao veterinário nós queremos o veterinário não tenho dúvida nenhuma da importância do veterinário nas rodas agora existe o mundo teórico e o mundo real eu aprendi nas minhas caminhadas que tem uma coisa chamada bandalha já ouviu falar que aqui é bandalha bandalha é um monte de gaola até o lugar que eu fui lá tinha canário tinha maderna bandalha eu chamei bandalha tinha canário tinha curiote um monte de pássaro pendurado num botequim e não tinha competição não eles estavam lá cantando o pessoal tomava cerveja e disseram não tem veterinário não tem absolutamente nada é eu tenho uma casa em Pedro Rio e costumo andar vou lá para a secretária andar naquelas estradinhas povo lá não tem roda nenhuma não nunca vi mas o povo lá tem a sua gaolinha com o seu pássaro dia do domingo sai com ele na mão a gaolinha encapadinha com uma cobertura branca aí mostra para o outro e disseram como é que vai ter GTA para isso? claro que não pode ter se eu vou imagina que eu tivesse um pássaro eu vou passar dez dias na Bahia por exemplo aí quero pô Osório quer um galho para mim segura não sou criador só tem um pássaro segura meu pássaro lá na tua casa tem que dar esse tipo de comida aí o Osório não faço isso para você aí eu tenho que ir no INEA tirar um GTA Ministério da Agricultura para tirar não desculpe Ministério da Agricultura para tirar da minha casa andar três quilômetros para botar na casa dele não vou para a competição não vou sair do município então também tem em algumas questões tem regras exageradas agora é claro que todos nós queremos tirar do sistema quem é bandido quem quem vende pássaro caçado pela natureza pela internet ou quem leva pássaro caçado para as feiras livres etc etc então esse é o nosso o nosso objetivo é prestigiar essa atividade para que ela possa continuar a crescer e outra coisa que também serve isso aqui para me responder alguns que me mandaram o whatsapp alguns até muito mal criados mas que foram respondidos com toda elegância um parlamentar para se eleger precisa de voto mas eu exerço e abraço minhas causas independente se eu vou vou ter voto ou não vou ter voto então se eu tenho que defender a causa e por exemplo eu vou continuar defendendo os passarinheiros e nenhum passarinheiro votar em mim eu não vou ter nenhum problema de continuar com a mesma posição mesma posição até porque antes de defender a causa dos passarinheiros eu já era deputado não foi isso que mudou a minha vida ao contrário me trouxe mais preocupação e mais trabalho algumas dessas reuniões que eles tiveram no INEA eu também tive presente pelo menos para abrindo porque estava muito radicalizado tentando ponderar porque também a gente precisa do INEA e por que que a gente cobra por que que tem que cobrar independente de valor porque a gente precisa fazer com que a instituição chamada INEA tenha estrutura para exercer a sua função não importa o imposto e a taxa a taxa diferente do imposto existem para isso para você redistribuir para a sociedade em serviços isso é um imposto então o INEA também precisa de taxa não conseguimos ainda vencer essa parada sob o ponto de vista do ganho concreto mas por proposta minha e de mais sete deputados nós criamos aqui a taxa de fiscalização ambiental sobre a produção de petróleo e gás e todo mundo para o Supremo até hoje o Supremo não julgou e não dava merrequinha para o para o INEA não ela na casa de bilhão está ainda sem cobrar para um outro que pagou etc etc nós criamos aqui e a redação não foi minha só não com a ajuda da procuradoria do estado a taxa de fiscalização ambiental sobre a produção de energia elétrica energia termoelétrica e energia nuclear um ou outro conseguiu ganhar em primeira instância mas agora nas nas recursos em segunda instância começaram a perder então essa jurisprudência de taxa é uma jurisprudência já muito muito dominada muito antiga e exatamente a taxa precisa ter uma finalidade específica não é como um imposto que vai para o caixa único e a finalidade específica é fortalecer a atividade de fiscalização ambiental então dito isso eu queria agradecer a presença de todos vou ler isso tudo vou encontrar uma forma de comunicar a vocês e volto a dizer quando o projeto vai em pauta só para ficar claro quando o projeto for em pauta ele não será votado definitivamente porque ele vai receber uma pilha de emendas e se essa número de emendas for muito grande a gente vai fazer uma segunda audiência pública é impossível qualquer coisa na vida ter maioria total maioria ampla mas a gente tenta conciliar a gente tenta sempre o caminho do meio tinha um zionte até falei aqui num discurso uma vez eu li um filósofo um livrinho fino fininho chamado Laute Zé o Zan escutou falar isso ontem e o título desse livrinho era o caminho do meio e o Laute Zé ali mostrava um filósofo oriental que a verdade tem muitas faces a verdade para mim pode não ser a verdade para o Otávio Leite a gente defende as nossas verdades com uma paixão imensa e quando você ouve as diversas opiniões você tenta modulá-la para tirar algo que possa ser benéfico para um conjunto maior de pessoas muito obrigado está encerrada a nossa audiência pública